Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1, 20 horas e 11 minutos desse 6 de outubro de 2021. Desde outubro, mês número 10, temporada 10, a estreia do clube na plataforma do PC, hoje às 22 com o Tchutchucão, temos a estreia também do clube no Grid Pro, com o mesmo nome desse aqui, às 22 horas tem o Tchutchucão narrando com a gente, um abraço para os pilotos do PS4, do Xbox, que vão acompanhar essa transmissão junto com os pilotos da Steam. Vamos apresentar rapidamente aqui os pilotos e vamos para mais uma temporada aqui do clube, lembrando que a gente vai passar pelos circuitos de Portugal, Azerbaijão, seguindo Estados Unidos junto com a Fórmula 1 Real e depois o México também junto com a Fórmula 1 Real. Estou aqui no Discord com o Matheus Samuel, um dos nossos membros do canal, o Eufraz Moreno está com a gente aqui também, mas vai ficar com o microfone desgrado, está fazendo o estágio aqui, ele falou que quer fazer o estágio aqui. O Wesley Hart vai fazer dupla hoje com o Makarov na Mercedes, o Makarov está como suplente, está substituindo provavelmente o Vitor Leonel, que não vem para a corrida de hoje. Não começa na estreia, a gente até fez um testinho para falar sobre os pilotos do Grid aqui, mas o Makarov substitui ele com o Makarov, que deve estar provavelmente no Grid Elite dessa temporada. O Peterson vai fazer dupla com o Pedro Cassetti na Red Bull, na McLaren a gente vai ter a terceira força com o Rafael Araújo e Carlos Scull, na quarta força é a Ferrari com o Nicolas Moura e Charles Tyson, amigos e companheiros de treino. Nós temos também na equipe da Alpine o Marcos Banese com o Vini Wong, pilotos que vinham do 2020, também vêm do 2020 os pilotos da Red Bull. E no carro da Alfa Dauri a gente vai ter o Viana Racer, que é o Vitor Viana, o Nick Neal da temporada passada, fazendo dupla com o piloto da Elite Rubens Filva. Na Aston Martin a gente vai ter o Guilherme Cardoso e também o Eduardo Andrade, que vai acho que provavelmente para o Grid Elite. No carro da Williams a gente vai ter o Black Surprende também, assim como o Jaime, e vai fazer dupla hoje, a pior equipe da Fórmula 1 até essa temporada. O Williams está com um bom carro. Depois na Alfa Romeo a gente vai ter dois estreantes, que é o Mikkel e o Lanza, que também conhecido ali como Lanza, e o carro da Rádio vai ter o Ian Pietro também fazendo dupla com o estreante Igor. Igor vai estrear aqui no clube. Boa noite, Matheus Samuel. Boa noite, Zaca. Boa noite, pessoal da transmissão aí. Vamos aí para a primeira corrida aqui da temporada, né? Temporada 10. Vai ser muito legal. Portugal, uma pista muito boa. Muito boa de assistir, boa de correr. E bora lá. Descimento na F2 no mês passado. Na temporada passada, no meio dela, a gente fez o evento de F2 ali em Portimão. Agora vamos com os carros da Fórmula 1. Vamos descer lá para o Discord para dar um papo com os pilotos aqui desse grid. E durante a qualificação, vamos falar ali, qualificação de 18 minutos, um pouquinho sobre cada piloto nessa temporada. Alguns que permanecem, outros que se vão, outros que vêm. Enfim, vamos descer lá, Matheus. Bora lá. Boa noite, pilotos. Estão me ouvindo bem aí? Boa noite, Zaca. Boa noite. Boa noite. Então, eles têm aí uma nova temporada 10. Já apertem os cintos aí. A gente vai falar com alguns pilotos rapidamente aqui. Esperamos falar aí com os três primeiros ou quem mais aparecer no nosso Discord ao fim da transmissão. Lembrando que ainda temos ali a corrida do Xbox às 22 horas no Grid Pro. Vai ser interessante. Pela primeira vez no clube, a gente vai ter, acho que ali, em plataformas diferentes, grid com a mesma configuração de assistência. Eu vou falar aqui um pouquinho com cada piloto. Coisa rápida. A gente tem aqui pilotos que são suplentes desse grid. Mas temos aqui também pilotos que vêm do 2020. Pedro Cacese vem do 2020 para cá. Ficou um mês treinando ou comprou o jogo e já está começando a conhecer as zebras aqui de Portimão? Boa noite, Zaca. Boa noite a todos. Joguei uma última vez ontem, no 2020. Terminei minha última liga. E estou vindo cru. Praticamente não estou aqui no jogo. Não tenho horas jogadas aqui. E hoje vou estar correndo um pouco por fora aí até acostumar. E vamos que vamos. Sem expectativa, mas... Mas também não vou deixar passar facilmente também não. Aí então o piloto da Red Bull, o Nicolas. Nicolas Moura vai fazer dupla hoje com o Charles Tyson. Hoje a gente fez um textinho ali para colocar no grid da Steam, no WhatsApp. Falando um pouquinho sobre esses pilotos aí. Vocês fazem uma dupla de veteranos aqui no clube. O Tyson deu uma paradinha. Você continuou firme e forte. Você acha que tem alguma vantagem pela experiência que você tem aqui no clube? Ou o Tyson vem já de uma boa fase na temporada passada? Quem vai ser o piloto número um dessa equipe hoje? Ah, Zaca. Eu e o Charles, a gente é bem pareado assim. Acho que vai dar uma briga muito boa aí entre a equipe aí. Mas se Deus quiser eu vou acabar na frente. Teve aquela briga lá que a gente teve lá na Rússia, sei lá. Que um rodou, o outro bateu. E vamos ver hoje se a gente consegue completar sem nenhum bater ninguém aí. Tá certo, então. Mas aí o Rádio vai ficar ligado para os dois? Ou vai ficar trabalhar com o seu engenheiro só? Ah, eu vou ficar como engenheiro. A gente vai conversar, mas cada um com, né? É. É, o Washington é meu fiel escudeiro aí. E quando ele corre eu sou o escudeiro do Washington. Perfeito. A gente passou rapidamente ali falando com a gente. Outro piloto que vem para esse vídeo aqui, o Rafinha Araújo. Rafinha, tentar ficar perto das grandes ali nessa temporada, hein? Tem conseguido fazer isso ali, uma corrida ou outra que deu azar. Mas tenha feito isso, pelo menos é uma proposta aí, se aproximar dessa turma ali do pelotão da frente da Mercedes. Boa noite. Boa noite, Zaca. Boa noite a todos aí. É isso aí, então. Treinei e não dei o tempo de treinar muito. Mas aí é concentração e tentar não rodar, não bater ninguém e fazer uma corrida limpa. Fazer uma corrida limpa, perfeito. Agora o Victor Viana é um novo nome, então é Viana Racer agora. Boa noite. Boa noite, Zaca. É sim, resolvi mudar o nome aí para ficar mais fácil de identificar aí. E a gente treinou aí, treinei bastante aí para a corrida de hoje. Vamos ver se consigo terminar ela bem. É, terminar ela bem. Começa bem o Adler Hart, a temporada, seu companheiro de equipe não apareceu. O cara que brigou com o título, você lá tem pata passada. Verdade, Zaca. Eu nem pensei muito em treinar e agora ele não vem na corrida. E eu falo, porra, perdi a oportunidade de fazer uma primeira corrida bem. Mas é isso aí, eu tentando pegar a punição e pegar uma boa posição ali na frente para garantir uns pontinhos. Maravilha. Banese, além da torcida da família, você acha que nesse 2021 ficou mais fácil a tração desligada ou você acha que está rodando mais? Cara, boa noite, Zaca. Boa noite a todo mundo. Eu achei que está rodando mais. Achei o carro muito solto, a traseira. Minha primeira experiência no 2021. Comprei o jogo, mas deixei quietinho para ele terminar a temporada no jogo anterior. E já miguei ele para cá. É muito diferente, mas assim, é tudo adaptação. Vamos tentar terminar hoje e tomar cuidado com as regras novas, né? Muitas regras novas que a gente tem que ler tudo ainda. Mas é importante para a gente ficar por dentro, não ficar toda hora, né? Tem que saber o que fazer e o que perguntar. É isso aí, vamos nessa, vamos ver se eu consigo terminar uma posição ou duas na frente nessa temporada. Em 11º lugar, ver se eu consigo agalgar mais posições aí no final da temporada. Perfeito. Vini Souza, Zebras. Conheceu a Zebras do 21? Boa noite, Zaca. Boa noite a todos. Eu conheci um pouquinho, sim. Não foi uma experiência muito boa, não. Mas eu peguei o 2021, né? Eu ainda estava correndo na Liga 2020. Então, eu também deixei ele meio quietinho ali enquanto eu focava no 2020. Agora, focar só no 2021 e o objetivo continua sendo o mesmo. Você tentar ser consistente, terminar as corridas sem incidentes e conseguir pegar umas posições, a melhor posição possível. Perfeito. Eu vou aproveitar que a gente recebeu um baita superchat nesse da transmissão e perguntar aí para o Leandro Pirani. Vinho seco ou tinto? Não está com o microfone ligado. Oi, Zaca. Desculpa. Repete a pergunta, por gentileza. É vinho seco ou vinho tinto? Você que está lá no chat, já deixando o superchat aí, vai dar um apoio para o pessoal da Steam aqui. É, aí vai dar preferência. Depende do jantar, né? Se for uma carnezinha vermelha, um vinhozinho tinto, né? Agora, se for um peixinho, uma coisinha mais leve e tal, um vinho branco, né? É. Aí é o palpite, então, do Leandro Pirani. A gente vai subir. Escolhe o cardápio, escolhe o cardápio aí. O cardápio para os pilotos da Steam aqui vai ser um Fórmula 1 2021, aí cedido pelo Leandro Pirani. Vai ceder para aqueles pilotos que terminaram as suas etapas, vão participar de um sorteio ao final da temporada 10 para 11. A gente vai fazer um sorteio para aqueles que terminaram as suas corridas. E a gente vai falar um pouquinho sobre o regulamento do clube. Para ficar atento aqui aos pilotos, muito cuidado nas primeiras curvas, porque incidentes aí com dano terminal, envolvendo muitos pilotos em largada, podem resultar em análises que perdem de 10 pontos. Para a gente melhorar a largada ali do clube, essa é uma das novidades do regulamento. Mas não são todas as situações. Depende de situações ali, realmente de mudança de linha, sem aviso pré-piloto colocar o carro e sair cortando, causando muita confusão e prejudicando e dando terminal aos outros pilotos. Então, isso é para também a gente ter ali melhor qualidade e dar chance para todo mundo poder correr. Porque se ficar todo mundo se matando, não adianta ficar só esperando 50 safes ficar na corrida. Então, boa corrida para você também. O Rubens Silva, que estava com a gente aqui. Não sei se o Will Vitorino está na sessão, acho que não. Mas veio por aqui acompanhar a gente aqui no Discord. O Makarov também é para a sessão. E o Flávio Moreno. Imitar não é a versão básica, não. É a versão deluxe. É a top. Verdade, é aquela que tem o Beranco e o Alejo e todos os carinhas lá das brincadeiras. É a versão que tem os cabeçudos lá. A Ayrton Senna, o Felipe Massa, das figurinhas para você já brincar ali no My Team. É a versão completa do jogo. Vamos subir lá que a gente está com 8h21 para não atrasar a transmissão da Xbox. Em breve eu quero ver você comentando aqui, Leandro. Valeu. Valeu. Isso aí, vamos lá. Boa corrida para isso aí. Vamos lá que a gente vai em horário de verão aqui. Vamos iniciar a transmissão. É a primeira e-grid da temporada 10, né, Matheus? Então dá uma demorinha ali para começar mesmo. E eu vou dar aquele salve ali para todo mundo que está na transmissão. Enquanto os pilotos iniciam a sessão, tudo certo aí na corrida sim. Eu espero sem ficar reduzido, né, Matheus? É isso aí, Zé. Perfeito. Rubens mandando mensagem para a gente. Pedro Cassetti falando, deixa da minha câmera que a coisa está feia. Ele acabou de sair do 20 para o 21, estava disputando o campeonato. Até ficou com o terceiro lugar e foi premiado. Rodrigo Albuquerque falou assim, não coloque a câmera do meu piloto. Quem que é o seu piloto, Rodrigo Albuquerque? Ah, o Pedro Cassetti. Ah, empresário. Tem vários Toto Wolfs aqui, né, Zé. É, vários engenheiros no chat. Lucas Lanz, é o Lusk, está com a gente ali e falou que vem forte. Vamos ver, está com o carro da raça, acho que o dele. Não, o Igor, que está com o carro da raça. Ele vem com a Alfa Romeo. Aliás, a gente falou um pouquinho ali com os pilotos previamente. É o que eu vou fazer agora aqui, no início da transmissão, enquanto carrega ali o circuito de Portimão. Nossa, eu pensei que era Zandoval ali. O Aston Bezerra está torcendo para o Nicolas também, mas ele está de engenheiro do companheiro de equipe dele. Então, não sei como é que está o rádio lá. Mikkel, é um menino prodígio, disse ali o Gabriel Schneider. Pode escrever. Vamos ver aí. Jean Bagatinho está andando boa noite, boa temporada, boa corrida a todos. Temos um novo membro no canal. Vai competir? Não, ele está renovando. É o Furnan Felipe, Felipe Furnan. Ele fez, acho que dá outra vez para o Pix. Agora vem aqui direto pelo canal. Piloto do PS4 já está confirmado para essa próxima temporada. O PS4 a gente já fala quais os grids e quais as vagas que a gente tem. Tabela de consultores, só se fosse pilotos em equipe fixas. Comentou ali o Diógenes. Sábado, estamos juntos aí. O Ribeiro, o Diógenes também. Tio Will Games está ali. Tira sonora da F1 2021 é fantástico. É dar uma arrepiada mesmo. E Jonathan Schmitz. O querido, vamos controlar esse atraso aí na moral. 23 minutos. Ah, amigo. O clube é feito aqui pelos pilotos, Jonathan. Então, a gente na primeira etapa ali, a gente tem que conversar com os pilotos. Eles se sentirem à vontade, rolar um brief ali na corrida. Normalmente, aqui no clube, a gente começa. Mas se você quiser retear por antes, toda noite, com certeza o pessoal vai te dar atenção aí na transmissão. Leone Dalvis, salve, boa noite a todos. E vamos aí para a transmissão. Já estamos com a qualificação de 18 minutos. E espero aí outras novidades aqui nessa temporada. Entre essa premiação aí do Deluxe ali para os pilotos que terminaram essa etapa. Rolar um sorteio, a gente vai ter também a premiação dos grids aqui. Esse grid só tem a BS linha, não tem nenhuma outra assistência. A gente na Steam vai ter três grids. O Elite, sem assistência. O Rol com a BS linha. E o Amador, que ainda vai ter praticamente todas as assistências, mas não vai ter a do câmbio, né? O câmbio manual. Então, vamos aí com os pilotos já carregando o setup. O tempo está meio cinzento aqui. Matheus. Olha, a gente pode prever uma chuva na corrida, porque olha lá. Os pilotos demorando todo esse tempo para sair. Já perderam ali um pouco mais de dois minutos do Guadalho. Agora é que saiu o Maquilaren. Será que não é uma questão aí dos pilotos estarem em dúvida, mudando o setup para a corrida? Porque o tempo está fechado lá. Exatamente. Quando acontece isso aí, o piloto está entrando logo. Quando ele entra no novo, ele sai do carro, pega a casaca, pega a capa, pega a chuva. Pega a guarda-chuva, pega tudo, porque vai dar encrenca. Pode ser que chova na corrida. A primeira corrida aqui em Portimão já com chuva. Não basta a quantidade de corridas com chuva que a gente teve em Singapura, lá na plataforma do PS4. Parece que quase todas as corridas choveram. Aí a gente vê o Rafael Araújo, que está com o carro da Maquilaren. Inclusive, eu estou com o textinho aqui que eu fiz ali para os pilotos rapidamente nessa apresentação de cada grid. Você vai me dar um trabalho, porque eu não vou mais dormir, que eu vou ter que fazer de cada grid agora. Mas é claro que é só ali uma ponta de partida. Eu fazia isso lá no início do clube no PS4, no final da temporada, a gente fazia uma observação dos pilotos. Só que aí o piloto ficava muito bravo, a gente fazia uma observação sobre a performance dele, as assistências que eles podiam tirar. Aí a gente passou de parar de fazer e falou, deixa o piloto apresentar o que tem na pista. É que muitos pilotos acham que evolução é só colocação, Matheus. Ah, cheguei em primeiro, melhorei no jogo. Nada disso. Nada disso. É tempo, é diretor de prova. Você vai lá e vê o diretor de prova e fala, esse cara é bom comparado com o outro piloto. Esse cara é ruim, esse cara sabe prear, esse cara não sabe prear, esse cara nunca vai tirar o ABS porque não consegue. Esse cara nunca vai tirar a linha. Tem piloto que se surpreende. Tem piloto que a gente imagina que não vai evoluir e evolui. E essa é a proposta aqui do clube. Se fosse para fazer campeonato como várias ligas ali do AV, na qual o piloto só entra, compete, ganha troféu e dinheiro, aí eu faria também, dá para fazer. Mas é tão fácil de fazer isso aí, quanto mais fácil que tem é vender troféu. Vamos aí com as primeiras curvas com o carro da Williams. Lembrando que hoje a gente vem com pilotos suplentes, então pilotos aí do grid elite podem participar, ou até do amador, a gente segue ali os convites suplentes de todos os pilotos do elite, depois todos os pilotos do pro e depois todos os pilotos do grid amador. Não temos grid iniciante aqui na Steam, vagas, vagas uma nesse grid pro, acho que a gente deve ter uma no elite, e talvez a gente tenha vaga, não, no amador não tem, o amador não tem vaga, acho que o amador está com 20, abri daqui a pouco enquanto a gente compõe o amor de dar o Williams aqui. E a gente tem vaga no 2020, que a gente já cancelou, mas os pilotos estão fazendo um mutirão ali, não cancela não, Zaca, vamos montar esse grid aí. Eu falei, com 10 pilotos a gente consegue iniciar o grid, depois no meio da temporada outros pilotos vão entrando. Mais de 10 participantes ou interessados aqui a gente já teve. O problema é que os pilotos vão comprando o jogo, por exemplo, tem piloto que assinou para o 20, ficou aguardando, viu que não ia rolar o grid, comprou. O amador está com 20 pilotos mesmo, aí ele comprou o 21, vai migrar para um dos grids daqui. Temos duas vagas no Elite e o 2020, sobre cadastro, a gente tem 7 pilotos. Mas tem muitos pilotos falando, querendo entrar no 2020 e aí a gente teria que fechar o grid, olha, na verdade já está no MIT, na quarta-feira, quinta-feira já era para estar sabendo ali os pontos do grid. Se de hoje para amanhã sai alguma coisa, sai o grid. Se não, 18 horas de sexta, ou melhor, 20 horas de sexta-feira, não vamos ter aí os grids na plataforma 2020, no grid 2020, na plataforma da Steam, no Xbox e no PS4, está garantido. Xbox é às 22 da quinta-feira e PS4 às 22 do domingo. Falando um pouquinho sobre os pilotos, né? Eu não sei o que aconteceu com o Leonel, era um piloto que poderia ter brigado pelo título, mas entre muitos erros que aconteceram na temporada, o Leonel também foi sacrificado em uma disputa, na final, e hoje ele não vem aqui praticamente para brigar pelo título, né? Às vezes o piloto fica ali mais calculando, pensando em campeonato. O Matheus já conversou comigo, às vezes o piloto pensa ali, ele quer ser campeão, ele quer conquistar o campeonato, quer ser o Lewis Hamilton, né? Mas aí eu olho às vezes a pilotagem ali, o humor do piloto, mas falta muito ainda para o piloto evoluir, falta muito ainda para o piloto evoluir, mas às vezes a pessoa se entusiasma, né? Fantasia, sou campeão de um grid iniciante, sou campeão de um grid, ah, eu fui campeão, fui o melhor dos 20 que estavam ali. Então às vezes tem piloto que até torce para desistirem, para ganhar o campeonato de 10 pilotos competindo. Tem pilotos que pedem, ah, tomara que quanto mais gente desistir, mais gente está à frente. Então eu não vejo graça nisso, mas tem piloto que gosta. É competitivo e cria, né? Aquela competitividade como você cria uma competitividade quando está jogando offline. Wesley Hart, Mercedes hoje, favorito para vencer, talvez sim ou não, Matheus? É, ele veio muito bem aí na temporada passada, né? Vem aí com a sua Mercedes aí já para abrir e volta. E vem com um trabalho muito bom aí. Vamos ver como é que vai ser. Tem um pessoal novo também, tem o Lusk ali, o Mikkel. São ali pilotos que eu ainda não conheço, o Igor PNI. E vamos ver qual que é, né? Porque o Caio chegou ali na temporada passada, já mostrando que está à altura do pessoal aí. Quem sabe também? Olha lá, o Lusk já mandou um 17.8. Primeiro andar na casa de um 17 aqui no Portugal. Eu estou totalmente por fora dos tempos. Aprender com vocês aqui. Média de um 15, viu, Zaco? O ZT faz um 15, um 15 médio. Aí o pessoal mais normal faz um 16, até um 16 alto ali. E aí, assim, o pessoal um pouco ali, mas faz 17, baixo. Aí então, já começamos com um 17, a pista vai emborrachar. É um circuito que a gente falou bastante dele na temporada passada e vamos falar nessa também. Só para aproveitar, que é início de temporada, muita gente vai acompanhar esse início de transmissão. Xbox, os grids do 2021 estão todos lotados. Já o grid do 2020, a gente está aqui. Deixa eu ver se o piloto de hoje cadastrou. Porque o piloto de hoje entrou, assinou e não cadastrou. Estamos com 14. Tem piloto devendo assinatura lá, acho que no Xbox. Seis vagas, então, no Xbox Fórmula 1 2020. E no PS4, no PS4 ainda estou fechando os grids, que devem ser anunciados na sexta-feira. No PS4 a movimentação também está muito grande para essa temporada e a gente vai ter grid novo. Então, no PS4 a gente está com recorde de grids aqui no clube. A gente tem o Amador, que está com 19 pilotos, abriu uma vaga, tinha 21, mudaram de grid. Tem o Elite, PS4, que conta com 21 pilotos. Alguma cabeça vai rolar. Tem o Elite 2 com 10 e tem o Especialista com 10 também. Mas já estamos no limite ali de fechar os grids. Só para lembrar também, tem o Fórmula 1 2020. Em 2020 o PS4 tem 4 vagas apenas. E o iniciante do PS4 que é a encrenca. Porque todo mundo é iniciante. 24 pilotos iniciantes nesse início de temporada. Ou seja, a gente vai ter aí alguém tendo que subir. Pode ser campeão, início, segundo, terceiro, quarto. Vão ter que subir de grid ou dar uma pausinha ali no clube. Então, do ranqueamento, a habilidade do piloto pode já contar ali para tirar as assistências e tentar subir de grid. Ele pode ir para o Pro e aí ele faz o Pro subir. Ele pode ir para o Amador e pode fazer o do Amador subir. Aí depende do ranqueamento. Como o cara disputou o título, então provavelmente ele teria que subir aí para o Pro com grid sem linha. Então, é assim que funciona aqui no clube, no sistema de rebaixamento e acesso. O piloto pode se auto-rebaixar, como também o piloto pode se auto-promover. Mas aí depende do ranque geral, depende de todos os clubes, dos pilotos de todos os clubes. Por exemplo, o Vini World, que a gente está vendo agora aí o carro da Alpine. Se eu for ver o cadastro dele aqui no clube, esperando que logo, logo a gente vai ter as informações lá no Power BI também. O Vini World participou no 2020 do clube. Então, ele migrou para o 2021. O que muda ali? Não muda nada. A pontuação que ele conseguiu lá, que o grid permitia dele, que era um grid caracterizado por iniciante. A pontuação que ele conseguiu lá, ele traz para cá a posição dele no ranking. Então, o Vini World, hoje ele é o número 34 aqui do clube. Ele pode até colocar o número do carro dele lá, 34. Hoje a gente tem o Wesley Hart, que dentre os grids com assistência, o Pro é o mais difícil. Ele é o número 4 aqui do clube. Ele perde para três pilotos ali, que provavelmente estão no grid elite, tem pontuação maior. Mas, por exemplo, o Igor, que está estreando hoje, da Haas, é o único piloto da Haas. Ele é o número 89 aqui dessa temporada, porque a ordem de entrada dele no clube também te dá um ranqueamento para ele iniciar. Tem o Charles Tyson, por exemplo, que é o número 30. E outros pilotos, o veterano Pedro Cassetti estava lá no 20, foi o terceiro colocado no 20. No geral do clube, ele foi o piloto número 13. Então, já dá para entender ali mais ou menos o nível técnico do piloto, comparado aos outros grids também. Lembrando que, quanto menos assistência, tem bonificação. O grid elite, por exemplo, vai ganhar 20 pontos a mais. O que vai fazer com que os pilotos que buscam o grid elite possam ser suplentes lá na temporada 11, caso eles renovem e ficarem os grids acima. A gente está vendo aí o carro da Alpine? Olha, vou falar um pouquinho só sobre os pilotos aqui. A gente já falou sobre os pilotos da Mercedes, um textinho que a gente colocou lá de entrada. Fiz aqui quase que um script, né? O Alain Hart, como eu citei, é o campeão da categoria. Ele foi muito cuidadoso durante a temporada e foi muito mais cauteloso ainda em Singapura. Então, por isso que ele veio com o título e vai se defender. Agora, eu acho, é a minha opinião, é questão de opinião. Abre aspas aí. É opinião, Matheus. Eu acho muito arriscado o piloto permanecer no próprio grid, né? E aqui no clube não é um sistema de divisão com fronteiras. O cara, às vezes, tem que subir. Não subiu, às vezes, dá um azar numa largada. Acabou o campeonato. Porque, às vezes, é aproveitar para falar, olha, eu estou rápido. Agora eu vou procurar os caras que estão mais rápidos. E ele já participou, inclusive, aqui de corrida sem assistência também. O Leonel podia ter feito a mesma coisa, mas enquanto tem vaga, ele pode ficar no grid. Se tivesse 21, o Alain Hart tinha que subir. Aí ele tem que subir de grid ou ficar uma temporada fora do clube para ficar sem ranquinhamento e começar do zero. Pedro Cacese faz dupla com o Peterson Vieira na Red Bull. Essa dupla é uma dupla que anda muito próximo. Eu brinquei ali e falei, olha, essa dupla PP, eles andam muito próximo lá no 2020. Agora aqui, a gente sabe que o Cacese está muito... É, o Cacese está muito... O Cacese simplesmente está igual o Sérgio Pérez, né? Ele pegou o carro da Red Bull e está se adaptando. Enquanto o Peterson ficou uma temporada inteira ali, tipo o Alain Verstappen, treinando o 2021, sendo suplente, inclusive. Porque o piloto do 2020, se ele comprar o 2021, ele pode ser suplente. Só que ele entra no ranqueamento de iniciante, no mesmo do grid de iniciante. Mas eu acredito que esses caras estão bons aqui. Opa! Seria muito legal, Matheus, se os pilotos não faltassem. Aí sim a gente podia fazer um campeonato de construtores, né? Fazia a dupla, os dois melhores com a Mercedes, seria muito legal. Mas os pilotos faltam, tanto que a gente não vê a presença de uma Mercedes aí. Aí o que ia acontecer? Uma Mercedes ia disputar a título, a outra ia ficar andando no fundo, ou andando na frente sem chance de pontuação. Deixando esse campeonato. Então a gente prefere mesclar os carros ali, distribuir os carros a cada etapa. Pra quem tá assistindo, às vezes a pessoa assiste a segunda, às vezes só a quarta, se é primeira. Então essa novela, ela vai obrigando o piloto a tentar terminar suas corridas pra vir pra carro melhor. Se o cara falta, provavelmente ele mandar o resto da temporada com um carro de equipe pequena ou média. Isso prejudica a habilidade do piloto? Não, o desempenho do carro é igual. Pra quem tá assistindo é fundamental. Por isso que a gente muda cada etapa. E no carro da McLaren, a gente tem o Skull. O Skull tá na sessão hoje? Não tá, né? Tá aí, ó. Skull, tá ali. Ah, tá aí o Skull. Aí o Skull da McLaren. Então agora vai jogar no meio de semana, tá com o mapa vermelho. O tempo dele ainda coloca... As McLaren não vêm bem, Rafael Araújo e o Skull nesse início de quadro. Pode ser a característica da pista, né? Eu não vi a McLaren andar muito bem. Aqui em Portimão, você lembra? É, Zach, eu acho que... Na verdade eu não lembro muito bem. Eu vi que o Bottas, ele andou bem, fez a folha. Aí depois teve aquela briguinha lá do Verstappen correndo bem, bem xoxinha, né? Nada se comparar, cara. Mas não foi muito legal, não, Zach? É, foi uma corrida mais amena, perto da confusão que foi lá em 2020. Então o Skull vai fazer dupla com o Rafinha Araújo. É uma dupla que é uma coisa característica interessante desses dois pilotos, porque eles já estão no clube desde a primeira, lá da primeira mesmo. O Rafa até ele faltou ali na primeira sessão, por causa de adicionar o operador. Aí o pessoal vai entendendo como funcionava. Mas o Rafa vem lá da primeira, o Skull também vem lá da primeira etapa da temporada do clube, lá pra março. É, acho que o Rafinha chegou a dar uma pausa. Mas somar os dois, acho que eles são mais antigos aqui. Mais antigos, né? A dupla mais antiga. A segunda dupla mais antiga é a que vem logo a seguir. E eles estão logo numa equipe de baixo, né? Quarta equipe. A Ferrari, que é o Nicolas Moura, que tá no clube desde o início também. E o Tyson foi entrando logo em seguida. É, acho que na segunda, não lembro, na terceira temporada. Só que o Charles deu uma paradinha também. Mas são pilotos que se equivalem, como o próprio Nicolas disse. Opa, deu a balançar. A curva da perdição, Zaca, é ela mesma. Ela mesma, né? F2, F1, bicicleta, skate, não tem jeito. Distraciona. É uma curvinha complicada, essas curvas de subida ali de Portimão. São complicados. Eu fico atento aí se a gente vai ter Mugelo aqui no jogo, mas não vai, né? Eu acho que Mugelo não. Tem Imola, não. Mas tem Imola, certo? Turquia também não, Zaca. Imola vai, Imola. Porque ela ficaram devendo. Imola vai, já. E agora que tem Losaio, já. Você conhece Losaio? Aqui no circuito do Catar, né? Catar, é. Eu vi lá que o Catar aí vai ficar uns 10 anos na Fórmula 1. Olha, dá pra aproveitar o vácuo, hein? É. É o que ele vai fazer, hein? Nossa, ele não tá vendo. Não, não vai não. Vai pro pitch. E é o Pietro. Ele tava em volta rápido. Mas deu pra brincar um pouquinho ali. No carro da Alpine, a gente tem aí o Max Banese, que vinha do 2020, o Vini Souza também. Então os caras simplesmente falam, não, Nosaio, vamos pro Pro lá já do 2020. O formador não podia ter corrido no sábado, afinal, o 2020 era no sábado. Não, eles já foram direto pro Pro. E cada vez buscando os grades mais altos. O Vinícius vai começar agora, né? Viu ali ele falando com a gente na transmissão. E o Banese também tá sentindo bastante dificuldade. Talvez as Alpines aqui hoje não vêm pra andar ali no pelotão da frente, né? Não dá ali mais ali entre os equipes médias e pequenas. A gente, é o que a gente tá vendo por enquanto nesse início. Porque realmente eles não treinaram ainda o jogo. É muito rápido aqui a mudança de uma temporada por outro do clube. É como se você tivesse ido pra uma etapa seguinte. Então, o Pro. Às vezes tem que se dedicar muito a poder se adaptar. Mas é realmente, até dezembro, uma temporada... São temporadas de adaptação aqui no clube. Na Alfa Tower, a gente tem umas incógnitas aí. Que eu não vou dizer incógnitas. O Vitor Viana, ele chegou ali em uma posição boas em alguns grids aqui do clube. Até na categoria F2. Fez uma semana de F2. E ele, normalmente, ele é cauteloso na corrida. Ele dá umas rodadas ali, volta pra pista. Que ele sofreu lá em Singapura. Mas é um piloto que briga ali entre as... No meio das posições, ele é pronto pra tentar chegar. Eu tô vendo ali que ele conseguiu um ótimo sexto lugar, Matheus. Ele conseguiu 17 e 9. Exatamente. E os estreantes, Zaca, ali na frente. Igor PNI e Lusk. Ah, é, com certeza. Toda temporada do clube. Os caras ficam assistindo a temporada inteira. Mas eu acho que dá pra mim jogar com esses caras aí. Acho que eu vou entrar. Meu tempo, eu faço um tempo mais rápido. Hoje teve um menino lá que virou membro do canal. Ele tá com medo de jogar o 2020. Porque ele é iniciante. Aí eu tô vendo lá. Os caras são tudo profissionais. Não é assim. Todos os pilotos são iniciantes. O Banese aí tá iniciando. Tem muitos pilotos. Aí o Vini faz outro live lá na Twitch dele. Enfim. Todos os pilotos aqui estão em fase de adaptação. Outros, até campeões aqui do clube. Como o David Detonator, que não está na sessão hoje. O David Detonator. Ele tá na Alfa Tauri. Faz dupla aí com o Vitor Viana. Só que é um cara que era campeão e está sofrendo. Na temporada passada, praticamente sofreu pra ter bons resultados no 2021. No carro da Racing Point, a Aston Martin, a Verdinha. A gente teria aí dois pilotos. Mas eles, às vezes, por faltar uma etapa. No caso, o Felipe Rocha acaba perdendo chance de campeonato. Mas o foco dele não é campeonato. Ele se divertia ali entrar num lobby organizado. O Felipe Rocha é amigo do Skull. Não vem pra corrida hoje. Mas tem o Guilherme Cardoso. O Guilherme Cardoso se cobrou demais na temporada passada. E talvez ele vai encabeçar essa equipe aí. Ele tem um pouquinho mais de experiência aí que o Felipe Rocha, que estava no 2020. Fábio Menezes. O Lucas Mendes. São dois pilotos da Williams. Não estão presentes hoje aqui. A gente vai ter aí dois pilotos suplentes. O Menezes estava com um problema de equipamento. Não sei se resolveu. Falou que estava pra chegar. Pode ter atrasado. E o Lucas Mendes é trabalho. Tem dia que trabalha. Tem dia que é turno. Então ele não corre todas as etapas. Normalmente corre duas de quatro etapas aqui no clube. Na Alfa Romeo que começam as surpresas. Exatamente. Aí que começam as surpresas. São totalmente incógnitas. São pilotos novatos que conseguiram entrar já logo aqui. Um deles é o Lanza. Que é o Lanza que dá o Alfa Romeo. Que já falaram ali que ele vai ser surpresa aqui. O com 17. A rodada Alfa Romeo. E também a gente vai ter aí o piloto Miguel Bertozinho. Eu não vi se o Miguel Bertozinho está no lobby hoje também. Acho que não veio. Não veio o Miguel. Ah não. Está ali o Miquel. Miquel. É que eu não conhecia a ideia dele. É o Miquel então. Miguel Bertozinho. Eu chamo ele de Bertu. Ele deve primeiro se adaptar. Aqui é o clube. Pelo que eu vi ali. O Lanza que já está andando próximo do Makarov. Que vai correr no grid elite dessa temporada. Mas eu acho que esse time da Alfa vem forte. Quando vem o piloto assim muito jovem. Esses caras bem fortes. O Miquel talvez ali com um 19. Mas vamos ver se é adaptação. E a gente já vem as coisas aí. Exatamente. O Igor Alcântara é o único piloto da Haas. E está ali na terceira posição. Então também é outro que ele vai carregar a Haas ainda sozinha por essa etapa. Mas quem sabe na próxima a gente já completa 20 pilotos. Fim de qual. Fim de qual. Makarov. O Makarov falou. Chega. Makarov. É um dos pilotos cotados para brigar ali pelo campeonato. Mas tem que cuidar muito aí do Makarov. Na parte de disputa de posição. Ele sabe disso. Tem consciência. De que ele tem que tomar muito cuidado. E também com o The 5. Né Matheus. Exatamente. Estão falando aí do patch 1.12. Que vai sair. E parece que vai vir para corrigir esses problemas aí. Bom. Antes do patch 1.11. Acho que é o que a gente está agora. Estava até que normal. Eles meio que colocaram esse patch e piorou. Vamos ver se agora eles resolvem. Exatamente. Exatamente. A gente queria aproveitar que nessa temporada não vai ter campeonato de construtores ainda. Vai campeonato por equipe. Senão o pessoal se mata na pista. Já se mata sem tentar com o mesmo carro. Mas a gente estiver com o mesmo carro ali. Aí vira jogo o campeonato Guerra Mundial. Guerra Mundial Z. Mas é claro que é uma brincadeira. Há pilotos que sabem fazer bem aquele jogo de equipe. Mas a ideia aqui no clube. Eu vou observar os pilotos que andam com Mercedes. Os pilotos que andam com Red Bull. Vou ficar observando as colocações deles ali. Para ter um pouco mais de conhecimento. Então quando o piloto faltar. Entrar um suplente. Para ver também a performance do suplente. Às vezes o suplente pode ajudar a Mercedes. Se o Lionel não veio hoje. O Macaroff vai lá e ajuda. Aí bota a Mercedes. Aí não tomou. Aí eu falo. Olha. Os caras que andaram com o Mercedes. Foram sempre os caras que estão ali. Né. Chegando nas posições da frente. Ou o contrário. Os caras hoje deixaram a desejar. Com o carro da Red Bull. Porque já está mais na frente. O suplente. Então porque o cara que entra aqui no clube como suplente. Ele vai entrando na ordem. Então ele tem que pegar o carro. O melhor carro livre. Na hora ali. E se o piloto atrasar. O suplente pega o carro. E ele fica sem o carro. Então eu vou observar ali. Como é que ficou as performances dos pilotos. Entre as equipes grandes. Se tiver 15 pilotos na cuida. Provavelmente a Haas não vai ter piloto. Mas aí tem piloto que às vezes para ficar sozinho ali no pitch. Faz essa estratégia. 80 votos no início da transmissão. No 81%. Queria ver isso. E aí a gente pode fantasiar sim. Um campeonato de consultores aqui no clube. Baseado aí também na troca de pilotos. Caio XD mandando ali mensagem. Mandando boa noite para a gente. O Alisson Carlos Venâncio. Mandando boa noite para a gente. Tem que pegar você no zap lá Alisson. O Emerson Nasa já está falando comigo no zap. Hoje ele deu e mandou a mensagem para mim. Eu jogo no PS5 na Steam. Disse ali o Felipe Medeiros. Aí o Leandro Pirani. Boa volta do Makarov. Tcheko Pérez. Ainda dá tempo de mudar o meu. Meu Deus do céu. Dá. Não fechei os grids do PS4. Ainda dá. Do PS4 dá. Carlos Cardia. Boa noite a todos. No regulamento eu já coloquei. Não mude durante essa temporada. Fica sem ponto. Zaca. Carne vermelha ou branca? Aí ele pergunta. Olha. Eu gosto da... Bem passado. Então... Vermelha é torrada. Zaca. Como estão as posições do limite de pista em 2021? Estão mais brandas. Vamos pegar a classificação rapidinho. Quando é a contagem de 30 segundos. Makarov na pole. Então ele já tira ponto extra do Lansk. Estava na frente. Igor. Olha. Na primeira fila. Na segunda e segunda fila. Os dois estreantes. Black em quarto. Peterson em quinto. E sexto. Viana Racing. Sétimo Jaime. Oitavo. Perdão. Oitavo Jaime. O EDS. A gente vai passar ali na volta de apresentação e classificação. Porque é muito rápido. E na Estinha. Eu não sei porque que na Estinha é tão rápido. Essa parte ali. Muito obrigado ao Piranha aí. Pelo apoio. Nesse superchat. Tem gente lá no Xbox. Falou que eu vou ficar rico. Falei. É. Se a gente ganha, os pilotos também ganham. Vamos ver aí. Fernando Andrade. Boa noite. O Emerson Nasa já tá lotamos aqui. Ele mandou uma mensagem pra mim hoje. Ó. E o Emerson Nasa aí. Ele deu um facão pra ele, viu. No chat aí. Pra gente parar com hostilidades entre pilotos, né. E injúrias também. Então tomem cuidado aí com o chat. Vamos respeitar quem gosta de assistir corrida. Vamos passar novamente a classificação. Enquanto o Matheus tá vendo ali a troca de compostos. Rubens Silva lá atrás. Banese na décima nona. Vamos subindo. Aí depois a gente vai ter ali o Hart. Olha o Hart. Não conseguiu um bom tempo da Mercedes, hein. Rafael Araújo em décimo sétimo. Décimo sexto, Guilherme Cadouzo. Décimo quinto, o Vini Souza. Depois a gente vai ter o Mique, o Pedro Cacese. Pedro Cacese deve ter perdido posição. Ali o Charles Tyson, Skull, Nicolás Moura. Entre os dez. Olha, pilotos da Red Bull e de Mercedes. Lá atrás, hein. É, Zaca. A gente teve uma inversão aqui, né. Um pouquinho ali. Só o Makarov acabou salvando. Mas a gente tem ali o Williams. A gente tem Haas, Alfa Romeo, tudo ali na frente. É, pode ter complicado aí. Muitas equipes pequenas, mas claro que é uma surpresa. Aí é o que eu falo. Se, por exemplo, terminasse assim. Vamos dizer que o Makarov fosse do grid. E Lúcio, que eles correm de ser Mercedes na próxima etapa. Eu acho mais interessante você transmitir para as pessoas que estão acompanhando. Às vezes os campeonatos são feitos exatamente para o piloto. O piloto vai lá e compra a vaga, o troféu, paga o frete. E aí ele quer a transmissão assim, assado. Quando quiser mostrar, ele quer que mostre ele do lado direito do rosto. Porque ele é mais fotogênico do lado direito. Tem piloto que gosta, não gosta que mostra ele com capacete. O Matheus, por exemplo, ele gosta de ver ele com o pneu desgastado segurando o pilotão, né Matheus? Ah, é muito bom, né, Zach? Aquela coisa, né? Todo mundo ali fazendo um 15 ou fazendo um 18. E ali ficando na frente, o pessoal tem um desespero. Sempre bom. Não minto, tá vendo aí? Ele confirma, ele assina embaixo o Matheus Samuel, que também faz ali eventos de acerto Corsa lá na... Como é que é o nome? RPM, né? RPM. É a equipe do Paulo Ricardo? Olha, boa pergunta. Na verdade, a gente não sabia se existia RPM no mundo, né? É muito provável que tenha alguma outra RPM por aí, mas ficou. A banda RPM dos anos 80. É, rádios de frequência por minuto, tudo assim. Os capas, então eram famosos capas pretas. Eu tinha uma tia que andava com capa preta, na jaqueta preta lá dessa época. Uma modinha, né? Hoje tem o funk, tem essas coisas aqui que a gente acompanha da molecada, mas era uma modinha, né? Era Paulo Ricardo, acho que era Paulo Ricardo o nome dele, que ele forçava um pouco a voz. Eu sei que eu... É, aquele carinhão. Então, Robson Jorge da Silva, construtores. Sim, equipe trabalhando junto. Mordei, rapaz, isso aí dá uma encrenca. Não faz ideia quando o piloto parar junto ali no pit. Já vinha até sem ter campeonato de construtores. O cara fala, não, esse cara não pode ser Mercedes. Esse cara não pode ser Mercedes, já teve isso. Jackson tá mandando mensagem pra gente também. A Laisla Santana torcendo pro Rafael Araújo. Leandro Pirani também ali, desejando aí muito dedicação e profissionalismo aqui na transmissão. Os pilotos vão alinhando, portimão com sombra na reta dos boxes e a emoção vai tomar conta daqui a pouco. Parece a China, né, Zack? Que tem aquela reta dos boxes ali com a sombrona, né? Acho que até em 2010 ficou uma poça d'água ali que o pessoal rodou e bateu. Na verdade, os GPs da China não são muito com o nome de asfalto e asfalto, não. São muito complicadinhos os GPs assim. Não projet car, quem joga projet car sabe. 115 pessoas lá, os GPs da China, aquele zurrai lá, é uma zurra. Vamos lá, elas sobem. Piloto do Gredeirinho de puxa a fila. Dois pilotos de revelação já começam bem aqui no clube da P2 e P3. As luzes se acabam e tá valendo a temporada 10 do clube. Grid pro da plataforma da Steam. Larga bem o Black pelo começo ali. Os pilotos vão buscando lá direito. Já perdeu o controle lá, mas que lá vem? Já bateu o muro. Já bateu o Rafael Amorujo. Não fez boa largada, já tem confusão. Lembrando que já temos bandeira amarela no setor 1. Tem gente jogando tudo, 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 tudo agora já na primeira de quatro corridas. E muita fumaça, muita poeira em portimão. A curva da perdição vem aí. É, tem a curva da perdição. Vamos chegar nela, vamos chegar nela. Aquela do cantinho do mapa, antes do número 2. Até a sua direita. É uma subida muito íngreme que os carros costumam perder a traseira. E o Matheus tá louco pra ver isso. Muita poeira, muita areia. É isso, é Bahrein? É, virou Bahrein. Lembra quando o Bahrein na primeira vez? Foi assim, era areia demais na pista. Tinha que lavar a pista antes de ter corrido na Fórmula 1. Ah lá, olha o dia. Aconteceu na Turquia, balançou lá. O Pettersson já foi o primeiro, ficou mais um. É, foi um, é, exatamente. Mercedes. Mercedes. Fica pelo caminho, Radbull. Opa, deixa eu ver aqui. O Everton já pulou pra 12ª posição com uma estratégia de pneus médios. Jaime, vai ali no grid direito. Eu achei que ele ia continuar, mas vai continuar nessa temporada a 5ª posição. Pelotão bonito ali no começo de corrida. Todo mundo quase de macio no pelotão na frente. A estratégia aqui, eu faço ideia ainda de portimão. Espero poder jogar no próximo domingo. Chegou a TV, Matheus. É, Zaca. Vou até ver, vou botar o volante na frente da TV. É só ver agora, hein? É, finalmente. Eu vou bater em todo mundo. Depois de 7 anos sem jogar, né, Zaca? Jogou Fórmula 1 lá no 2007. Fórmula 1 2006. China. China lá pra... Quando foi China? Foi abril, março. Aí ficou uns 5 anos sem dormir e pronto, agora vai voltar. Agora sim, sem dormir. Vou voltar sem dormir. Carlos Skull na 13ª posição. Acompanho o Erdenhardt. Talvez o Pedro Cassese e o Erdenhardt estão ali na miúda só esperando o pessoal. O cara lá na frente. Olha o Skull pegando a Zebra. Seja bem-vindo, Skull. Vá lá no 2021. E aí, Sporting Game. Não contaram pra ele dessa Zebra aí que a F2 rodava. Eu rodava só de olhar pra Zebra. Andei com a F2 no controle. E essa é outra. Outra coisa que o carro inclina aqui, o pescoço se entorta e você sobe com o bucho virado. Olha o carro... O Guilherme Cardoso ali da aça, como vai lá fora, né? Às vezes você tem que deixar o carro rolar. O cara fica brigando com o carro ali. É uma transferência de peso muito grande pra esses carros de F1 que tem um bumbum mais alto. Detersão vai segurando a terceira posição. Conseguiu e bem. Até agora o Red Bull Nishish de corrida. Lusk dispara. 1.5 na frente do Black, que é piloto que vai correr no Grid Elite. Talvez andando muito hoje, mas não sei, né? Como é que ele vai ser lá no Grid Elite sem assistência. Aí você vê o Carlos Skull. No momento que ele pega essa Zebra. Conta ou você conta, Matheus? A imagem conta lá. A imagem por si só. Essa Zebra aí é... É Carlos Ferreira. Essa Zebra é cruel. Mas vai voltar pra pista firme e forte, Skull. Ele é piloto pra fazer volta rápida aqui. Ele gosta de fazer a volta rápida da corrida. Lembrando que ponto extra pros pilotos que encaram entre os 10 primeiros e fizer a volta rápida. Se algum piloto que não está entre os 10 primeiros e fizer a volta rápida, aí ninguém ganha. Se você ver aí a caçada agora do Jaime. E o Macarote se deu mal, viu, Zaque? Lá atrás. Eu não cheguei. Ah, foi aquela hora que ele rodou. Ele rodou naquela predição. Nossa, achava que tinha sido uma Aston Martin, mas era a Mercedes. É bem parecido os dois carros. Ih, meu Deus. Vai ter divisão da cruz. Achei que ia ter, Zaque. Divisão da cruz da perdição. Olha lá. Já chegou nela lá. Já diminuíram. Longe a Aston Martin parece Mercedes. De perto parece que é longe. Vamos com o carro da Mercedes. Wesley Hart em 12º. Do Nicolás Moura, o Matheus vai passando o grid. Aí o Rafinha Naújo. Ah, rapaz. A Lair lá está torcendo lá. A Rafinha representa aí que você já deu salve para ela aqui nos finais de transmissão, que eu sei. Se segura ali a Aston Martin também na sétima posição. Está aí ele. Eduardo Andrade. PC novo. O povo volta ao clube. Saiu o Andrade. O outro, né, Zaque? Ah, é. Tinha o Andrade e Elga, né? O Éder Andrade. E voltou o Eduardinho ali. Eduardo Andrade. Um abraço aí para o Edu Pilege também, que vai ficar com a gente aqui, acho que na moderação aí do clube ali, pelo Discord, assim como o Guilherme Max. Eu vou ter que achar o Guilherme, sumiu. Você vê o Mikkel. A primeira ultrapassagem dele, talvez ali ao vivo no clube. Coloca de lado, abre a zamóvel. Vai para a sequência de curva. Há um toque de roda com o chassi. Alfa Tauri, Alfa Romeo. É a briga das alfas. E o Mikkel faz a ultrapassagem ou não? Já nos várias ultrapassagens ao mesmo tempo aqui e o Rafa Raújo já tem problemas. Problemas. E vai pôr pneu branco, hein? Estratégia diferente. Estratégia de Fórmula 1 2021 na TV. Tira de lado ali o Mikkel. Não conseguiu a ultrapassagem sobre o Vitor Viana. Aí o Viana Racer. E ele realmente mostrou o Roja ali para disputar as primeiras cruas, mas ainda assim o Viana conseguiu resistir na disputa. Está estreando hoje. O Ian Pietro. Se não me engano, o Ian Pietro era 2020. Migrou para o 21. Vem fazer dupla hoje aqui com o Igor. Está como surpreende. Esse carro do Ian Pietro é o carro que está sobrando para a semana que vem aqui no clube, na plataforma da Steam. E seguiu de pró. E o Will pegou a curva da predição e foi lá fora. Está vendo? Muito boa a punição. O Gui conseguiu um quarto emprego. Deve estar vendendo uma balada ali. É, você acha que o Július trabalha demais ou não é? Ah, ele está fazendo trades também. Ah, só pode, viu? Está fazendo trades. Como assim? Trade, né? Olha só a chegada do Peterson. É que falta por dentro. Vamos ver agora. Quem vai passar o facão? Tem aquele piloto que acaba fechando mais a curva e o outro que vai deixando rolar. Aí ele se encontra. Desclassificação. Desclassificação, é. Primeiro abandono da corrida em cinco voltas. Marcos Banesi fica pelo caminho. Olha aí o Banesi foi. O que será que aconteceu com ele? Deve ter perdido contra o Nardisca. Pegou o caminho errado. Acho que ele foi dar o zerinho, Zaka. Ih, o Black. Olha o Black passando do ponto. Ficou ali pelo hotel. Vai tentando voltar. Atravessa a pista. Ainda bem que o pelotão vem logo mais distante. Então deu sorte. Trazido ali pela Ferrari do Charles Dyson. E aí o Mikkel já ganhou a posição ali do Viana. Mas aí do Viana foi insistindo. Pegaram ali na sigla demais. Corrugiu no volante. Ficou? Corrida perdição, acho que foi uma Alpine. Mas sumiu. Ah, era o Marcos Banesi, Zaka. Ele tava ali. Foi ali mesmo. Foi por ali que ficou. Mas não, o Marcos Banesi tava lá no pit, não era? Eu acho que eu sei o que aconteceu, Zaka. Ele provavelmente... Ele pega, se você pegar aquela curva da posição, você se distracionar com o carro. Aconteceu no F2. Você sai muito, cortando muito, cortando muito na grama. O jogo, na hora que você vai fazer a manobra, que você não sabe nem onde você tá, você tá no norte. Ele se qualifica. Aí ele se qualifica. Na hora. Você tem que tomar muito cuidado naquela curva ali. Se você sai, distraciona em alta velocidade. O Macarole vai se recuperando na 13ª posição. Passou o Nicolas Moura. E vem o Igor. E vem o Igor. E a Williams se defende. E o Jaime é carnista de passar. Não dá moleza, o Jaiminho. Jaime Carneiro contra o Igor. Ah, o Canter aqui tá estreando aqui no clube. Tira de lado ali. O Jaime espalha um pouquinho. E, por enquanto, a defesa muito boa ali no piloto da Williams. E Ras brigando lá na frente. Alfa Romeo do que que eu tentando passar. Agora o Charles Stardust é Ferrari contra o Ferrari. RS aberto. RS aberto. E tem o mergulho agora. Chega pra mergulhar. Vamos ver agora. Tira de lado. Recolhe. Vini Racer acompanha também. E desce. Vai perdendo posições nesse início de corrida. Aconteceu tanta coisa em seis voltas. Será que foi porque a gente tirou o Safety Car ali no padrão? Impressionante. Pode ser. Pode ser. Mas é que não teve muita coisa também. Não teve muita batida não, viu, Zaca? E olha lá. O ano passado já não é aqui. Ficou nela. Acorda a subida, né, Miequil? O Alfa Romeo acabou se dando mal. E não rompou a bela largada que fez. E Mirai Kony aqui em Portimão em 2020. Tá aí. Acabou escapando. Limpa os pneus. E olha, vem chegando junto com ele lá. Ferrari do Skull, hein. O anelmente costuma correr pelas beiradas e aproveitar esses erros aí. Ferrari do Skull, velho. Ferrari não. Ferrari do Nicolas Moura. Não. Ah, tá. Você botou o Nicolas Moura ali pra mim. Tá certo. Ih, Rubensilva fora. Você já tá confundo. Eu confundo mesmo. Rubensilva fora. Safety car. Não adiantou não, Zaca. Jamou o safety car, Rubensilva. Vai lá pro chat com a gente. Ele vai desclarecer já já no chat. Aí você vê o movimento. E quando a gente viu ali. Eu tô distracionando. Esse momento aí, ó. Quando ele fecha muito a curva e não deixa o carro rolar. Não deixa o carro volante reto na subida. Ele costuma distracionar. Mesmo não acelerando tão forte. Felipe Cruz. Rapaz, tem muita corrida ainda. Cheguei. Tem muita. Gabriel Chinada. Eu falei pra vocês, rapaz. Binala. Olha só o Diógenes também. Acho que a última que o Zaca jogou foi na T4. Acho que foi isso aí mesmo. T4, nossa. Não teve China. Não teve China. Foi... Eu acho que a última corrida foi nos Estados Unidos, em 2020. Foi essa mesmo, sim. Essa não teve live. Eu me lembro que foi uma corrida foi na China. A outra foi em Monza. É, Zaca. T10 agora. Em quanto tempo passou? Acho que eu fiquei em quarto. Fiquei em quarto. Deixa eu ver se eu tenho aqui no Power BI. Eu fiquei em quarto ou sexto nesse grid aí. Um grid pro. Era um grid... Era um grid... Era um grid... É... Que não tinha assistência e era só tração média. Drive-thru com Wesley Hart. Não entendi o momento que tá acontecendo com o campeão, hein? É... Drive-thru... E só vai poder pagar depois do safety car. Não tem essa, não. Não pode pagar durante o safety car, não. E o prejuízo fica grande, hein? Porque aí a chance de ter um outro safety car é menor. Sim, sim. A hora que a gente vê é o piloto que busca constâncias. O piloto fica nesse negócio de 50 safety car. Tá em primeiro, tá em décimo. Aí a gente não consegue ter um parâmetro exato ali se tá evoluindo. Porque o jogo fica louco. Viu o que aconteceu lá no grid pro do PS4? Sim, sim, Zaca. E o safety car. Não teve. O jogo não dava. Feito de ficar de jeito nenhum. E eu não... E tava que ela tava ativada. Peguei a bandeira amarela, não quebrava o pneu do carro. Não abri a asa, móvel. Já vai vendo aí o que acontece. Olha, temporada 4 do clube de pilotos. Deixa eu ver se tinha grid profissional. Não, não era, não. Não. Experiente? Será que eu tava no Experiente? Abrindo aqui no Power BI? Dá ver algum grid aí, né, Zaca? Foi, foi, foi... É, não. Não, no Experiente eu não... Não, peraí que tá na Steam, desculpa. Eu tô... Ainda não tô na Steam. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Com a ajuda do Matheus Samuel, eu vou chegar na Steam. A pé, mas vou. O piloto já fazendo as suas estratégias. Pneu branco pra ir até o final. 33 voltas é possível, Matheus? Zaca, eu ia fazer essa pergunta pra você agora. Eu estou extremamente por fora de qual é a estratégia nessa pista. Ontem a gente fez um treininho lá, eu, Black, o pessoal ali, tá até uma briguinha boa. E eu coloquei o branco, né, na volta 10 ali, eu parei um pouco cedo até. Não sei, eu não tô muito por fora. Mas assim, deu certo. Deu pra terminar a corrida de boa, mas eu não sei se de repente o amarelo era melhor. Não sei se essa pista gasta muito pneu. Então, tô realmente por fora daqui. Ah, sim. Ó, tô aqui, ó. Fui sexto colocado. Temporada 4, grid profissional, fui sexto colocado. Fiquei atrás de Joãozinho, do Ender DD, Lucas Calvila, Cid Quirino. Eu fiquei atrás de todos os caras que jogam bem e sem assistência. Aí depois fiquei na frente do Rubens aí, que foi P2 lá em Singapura. Se não me engano, foi na segunda-feira agora. Então, eu fiquei em sexto lugar, só que a gente não teve uma etapa. E a pontuação era diferente. A pontuação era igual da Fórmula 1. Então, grid a mais, e teve alta participação de, eu não lembro quantos pilotos ali, foram 17 pilotos lá no PS4, PS5. Então, faz tempo mesmo. A Abu Dhabi não teve, por causa de... Abu Dhabi não teve, por causa de problema na PSN. Conseguiu criar o lobby. Loucura, hein. Mas a Abu Dhabi é tão legal, Dax, você gosta de Abu Dhabi? A maioria das pessoas não gostam de Abu Dhabi. Mas eu acho a pista, sim, pra dirigir pelo menos, parece que a pista é legal. Com vários tiquenes e reta. Segundo o tchutchicão é a Abu Dhabi. Ah, entendi. A Abu Dhabi. A Abu Dhabi. É ali que começou esse negócio de cá. Imagina no 21, né, como é que não tá aqui. O dia não vai testar pra ver. Olha o nosso traidor ali, tá comentando no chat o nosso traidor. Tô bravo, pô. Quem é? Adriano Oliveira. Com Adelson Juninho. Adelson Juninho. Não dá pra acreditar. Pneu duro vai até o final tranquilamente. Mineiro, quando usa a palavra tranquilamente e fala com sotaque de mineiro, deve dar sono. Dá, dá, dá. Tranquilamente em mineiro. Trem vai de pneu branco até o final. O sotaque característico, né, Zaca? Ele deve falar, Zaca, eu acho que ele colocava o pneu branco. Ele não vai até o final. Vai até o final, Zaca. Você não tem que me dar, Julinho. Até o final, Zaca. Braço aí pra Adelson Juninho que tá acompanhando a gente ali. Branco chega até o final. Olha o Carlos Cardia, Rafa Oliveira, Zaca. Consegui fazer de macia e média sem problemas com meus setup. Esse é técnico que só um piloto além de mim sabe, mas esse é Rafa Oliveira. Ah, meu Deus. Eu vou chamar ele de místico agora. Ele foi campeão ontem. Você já viu isso? O piloto ser campeão. Ele foi campeão ontem no Fórmula 1 2020. Ele foi brigar com todo mundo no chat. Depois que ele vai brigar com todo mundo no chat, eu é resenheiro, é pouco, né? 13 anos, imagina quando tiver 20. Depois que ele chegou num grupo, alguém vai me dar os parabéns? Cara, calma aí. A gente tá na transmissão, ainda tem as entrevistas. Aí o aplicativo fechou. O aplicativo fechou do Playstation, caiu a live. Foi na hora. Nossa, zingou a live. Tinha que abrir uma live só pra dar um parabéns pra ele, né? Tinha que abrir uma live só. E eu que entrevistei o campeão ontem do Gris Elite, o Felipe. O Felipe tava na para e ninguém me falou nada. Eu perguntei. Ele é quieto, parece mineiro, mas de Curitiba. E o Tomate vai voltar, viu, Zaca, pro pitch. Deu pé. E o vermelhinho da Mercedes. Olha, quem tá liderando é o Taz, hein? Tira na fila. Você viu que o Wesley Hatch foi parar? Pelo. P2. P2. Ah, p2. E o que? Umas 50 posições, gente. Não parou. 18, 16 posições. É claro que ele não parou. Apostar. Guilherme Cardoso, pneu branco, tá ali na quinta posição. Já foi atrapassado pelo Igor. A briga vai ser entre o Lusk e o Igor que vai caçar essa turma de pneus ar. Ai, meu Deus. Opa, frenou lá dentro aí o piloto Mikkel. O piloto é emoção até agora do grid aí, o piloto da Alfa Romeo. Vai bem o Taz, abrindo boa vantagem ali com o pneu. Já bem gasto. Você vê o EDS tirando de carro, o Black colocando por dentro. Foi o Victor Vieira pra dividir curva. Com cuidado, ele toca a roda com o Roda Guilherme Cardoso. Não com muito cuidado, porque o Cardoso foi pra fora da pista agora. Nossa, e lá vem ele. E a briga entre eles, ainda Jaime e Black. O Jaime deixa o lado de fora, o Black prefere abortar, porque ele sabe o que que vinha pela frente. É a curva montanha-russa aqui de Portimão. Ele veio o carro da Asa e agora o Skull atrás e o Araújo vão brigar daqui a pouco. Olha o da Alfa Romeo. O Deus que vai caçando ali o Adenhart, que tem nove voltas de pneu médio. Vai pra cima, tem punição, o carro da Mercedes. Alfa Romeo. Ih, rapaz, olha aquela fusão ali, viu? É drift? Caramba, rapaz. Eterson vinil, parecia que abriu a porteira, né? O negócio tá feio, né? Você vê lá da colina, a boiada vinda, mas parecia que abriu a porteira. Quatro, cinco carros saindo lá da altura desse circuito que é meio doido. Peterson caiu. E o Wesley Hart parou, o que isso? Ah, é drive-thru. Era o drive-thru, Zé. Era o drive que ele tinha que pagar. Mas não dá, é isso não, ele tá certo. Seria bom se ele parasse, passe pneu novo durante o Safety Car. Ele fez isso, ó. É verdade. Vou espagar se o drive... Mas acho que ele fez isso, provavelmente é o Safety Car, ele deu duas voltas. Ele não parou. Ele não parou? Ah, 10 voltas de pneu, eu confundi as Mercedes. Tá fazendo pit stop, olha lá. É, agora que ele tá fazendo. Tá fazendo pit stop. O William Andrade mandando mensagem aí e poderia inserir o truque, eles falam, não vai, mas se fizesse aí o jogo já custava 499 se ela tivesse colocado essa pista. Uma pista tão boa, cara, mas vai falar pra você, melhor do que muita pista, viu? O Harry era imortal, eu falo, o Patterson tomando 5 segundos no pitch depois de tanto tempo de corrida. Ah, se o Lewis Hamilton pode errar, por que que ele não pode, né? É, se o Lewis Hamilton... O Lewis Hamilton não pode errar, ele chora. É, o poder ele não pode, às vezes ele erra, né? Mesmo sem poder... Aquela passada dele que ele deu em azumbajão, né? Lembra em Ímola lá? É. Então já fez muita bobagem na Fórmula 1, inclusive disputa de posição. Já perdeu. Vem o Lanza pra cima do Taj, gente. Saiu o carro não, o Fomeu abrindo ali, asa, é o Lanza. Lembra não, tá? Como Lanza, aqui não foi no equivalente, então não. Tinha por dentro pra tentar atrapalhar e desconcentrar a Ferrari, preferiu recolher e falou, vou cuidar do que é meu, que você cuida do CC aí e depois a gente resolve. E o Makarov faz o mergulho aí, faz a ultrapassagem pra cima do Eduardo Andrade. Acompanha o Caldas, hum, deu uma corrigidinha. Foi ela que foi aquela zebra de fora ali, ou o pé? Não entendia, né, aquela distracionada ali. Fale a ultrapassagem, hein? A ultrapassagem acontece. Tem um do Lusk. Tem um pro Lusk agora. Aquele cachorro, o Lusk siberiano. Ai, não. Lá vem eles, hein, Zé? E pra briga. Quando vocês acompanham a imagem, vai deixando o like na transmissão. Temporada 10 iniciando do clube. Daqui a pouco tem ele, hein, Ripley do Tichucão tá por aí. Tá chegando. Grid Pro, os caras da Xbox estão muito empolgados. Tem campeão subindo pro grid principal. Na verdade, tem principais pilotos dos iniciantes subindo pro grid pro. A gente vai ter uma troca de braços e vamos ver se a gente vai ter um novo Deus. Além do A.N.L. Gotti, que venceu praticamente todas as corridas que participou. Participou porque ele não participou de uma e não brigou pelo título. Makarov acompanha aí o Black. Vamos ver a disputa entre eles. É o Gabriel. O Leonardo. O Leonardo tá com um ritmo um pouquinho menor ali. A Williams ainda consegue sair melhor de curva. Você vê a perseguição da Mercedes. Escapamento fervendo da Williams. Coloca por dentro. Eles vão pra longa reta aqui de Portimão. Ele abre asa e olha, conseguiu passar. O Black vai tentar pegar o vácuo. Olha, impressionante o rendimento aí. O Karol vai ali na reta. Faz outra passagem aí pro outro suplente. Ele tá de Jorjão da Massa hoje. De Jorjão e Rússia. Ainda não é Mercedes em 2021. Peterson parece que voltou. Olha a briga, hein? Olha. Nossa. Botou faísca ali o carro. Dyson. O Igor. Vai pra cima. Coloca por dentro o piloto da raça. Escapa bem. Joga de esquerda. Bem fechada a curva dele. Escapa. Agora que saiu de frente ali. O Dyson não pode brigar com o carro. Ó, ó, ó. Já rodou. É. E o Guilherme rodando ali. Não foi? Não. Tem pressão. Tem pressão. Vem aí o Makarov tentando escalar o grid pra cima do Jair. Punição pro Vitor Viana. Três segundos. E que tava andando ali no pelotão da frente. É muito complicado o Zaca de punição. Essa pista é muito chato. Qualquer coisinha ali já era. Porque as zebras também não são altas, né? Não, não. São zebras baixas, sim. Aí os pilotos acabam arriscando um pouquinho mais. A gente sabe disso. Olha lá. Nossa. Ih, nossa. Mas o Black. Meu Deus. Cace de novo. Impressionante o lance agora. Bandeira amarela persiste. Ali ele... Isso é impressionante a disputa. O Makarov ganha a quarta posição ali pra cima do Jaime. O Matheus perdeu essa, Matheus? Não, perdi nada. Olha ali, rapaz. Mas passou no fio, hein? Passou no fio ali a Williams. Sobreviveu. Olha lá. Ó. Aí ele pega pensando assim, ó. Eu vou sair da pista porque senão eu vou ser atingido. Olha lá. Meu Jesus. Essa é pra slow motion. Quase. Ia ter um strike monstruoso. Olha, a hora que ele distraciona de novo. A primeira é a segunda. A segunda. Olha a Ferrari. Ah, mas tirou de lado também. O Lasmour ali na hora pensou. É quem tem juízo, tem medo. E olha lá, hein? Na hora desviou. Fica bonito aí do Vini Ousca. As vinhas? É o espetáculo, é. É o Vivi aqui, Isaac. É a dupla Vivi. Tem a dupla Pepe e a dupla Vivi. O Pini e a Natal. Ele pegou a zebra. Mas o que o Vitor Viana está agressivo com essa zebra aqui? Ele está brigando com as zebras portuguesas. Olha a chegada aí da Williams. Black, né? Agora tentando se recuperar. O Edden Hart e Black no fundo do pelotão. É. Essa temporada 10 vai embaralhar o jogo. E vem o Makarov acompanhando a Ferrari. Olha como ele faz uma curva mais aberta para jogar do lado direito. Ter um mergulho melhor. Aproveitou o vácuo lado a lado. Mercedes e Ferrari. Tyson não resiste porque ele está com desgaste 14 voltas do pneu. Fez diferença ali o pneu branco. O Makarov... O Makarov? Não era pneu ou amarelo? O Makarov faz a ultrapassagem. O Makarov vai ter que parar. Tenta tirar o Vaca ali, o Vini Ousca do Ian Pietro. Pietro. O Ian Pietro é o Detroit, não? O Detroit. Agora ele está com o Ian Pietro. Ele falou, Zaca, eu vou pôr o Pietro porque aí fica mais fácil você pronunciar. A gente complicar a vida. Aí ele põe o Pietro. Agora eu vou chamar ele de Ian Pedro. Aí ele vai ter que mudar o nome de novo. O Jaime. Passando ali o Charles. Em disputa do Ian. Vamos ver o Ian. Colocou de lado, limitou o espaço do Vini. Mas ficou muito fechada a curva. Olha o Vini. Se cuidar, ele sai melhor. Eu achei que mais fácil que o F2, viu? É, realmente. Estão vendo os caras dando pé ali. Estão vendo os caras dando pé ser mais cedo nessas curvas. Olha o pé aí, ó. Olha lá, peguei. O Ian, ele pegou a Zebra. Estava pegando já demais. Ele e o Vitroviana estão pegando. Mas é uma curva em chata mesmo do Zaca. Aquela ali. Falar para você, eu já rodei umas 5 milhões de vezes ali. Eu só rodei uma só, tentando fazer um vídeo. Aí você jogou uma vez. Eu só fiz uma volta. Foi quando eu fiz aquele lá do setup, eu acho. Olha lá, hein. Ah, foi para quem fazia aquele vídeo quando lançou o jogo. Eu nem coloquei o vídeo no ar. Vem aí a ultrapassagem do carro da Aston. O sol bateu e o mergulho aconteceu. Vai levar o X. Que manobra. Racionante o que fez ali a Williams. O Edu Jaiminho? Edu Jaiminho. O que foi? O Jaime. O Jaime mesmo, né? Sim. Quem que ele passou? Ele passou a Aston, né? Passou a Aston Martin e o Mikko aproveitou também. Aproveitou. É, por isso que eu não entendi. Que absurdo. Essa Alfa Romeo. Mas a Solambena traseira se pega. Nossa. Estou arriscando muito. Não acerta. Não dá para arriscar muito assim, não. Ah, nem a pau. Não dá. Os carros fazendo drift lá. Ah, faz. Qualquer toquinho que dá, vai para o espaço, cara. O carro da Alfa Romeo fazendo uma boa corrida o Mikko, hein? Olha só. Só que ele está de macio, de oito voltas. Parar de novo. Vai parar para pôr o pneu e ir até o final. Ah, agora eu vi. Olha lá. Não tinha visto ele ali. Agora eu vi no replay. Ele estava atrás. Ele estava só esperando. Aí a Aston passa direto. Ficou sem ângulo para fazer a curva. A Williams passa. Passa também. Olha a Alfa Romeo passando. Aproveitando ali para ganhar a posição da Alfa. O Matheus pegou de forma brilhante ali. Todas as imagens. E aí o momento em câmera lenta. Câmera lenta. Olha. Nossa, zacas do céu. 2019 era efeito imã na certa. Eu rodei o Felipe assim uma vez. Não dá para passar desse jeito aí. É uma melhora do jogo. Pelogiar. Os carros andando tão próximos ali. Nesse momento. Não esqueçam do seu like. 143 pessoas acompanhando. É live de estreia. A Steam sempre abre bem. Aqui na temporada. Daquilo assim foi na 9. Vai ser também na 10. Quer tirar as assistências. Evoluir na sua pilotagem. É isso aí. E para a pista aqui. Como os pilotos da Steam estão fazendo. Black agora. Vai se recuperando na corrida. Ultrapassa. Impressionante Matheus. Tivemos um safety caro. E mais de 50 ultrapassagens na corrida. Impressionante. Já abre aí. E olha lá. Para disputar com as outras plataformas. Vê qual plataforma vai ter a melhor corrida dessa vez. É. Pelo jeito vai ser isso. Interessante como os pilotos. Parou cuidado ali na largada. Basicamente. E. Talvez seja a primeira corrida. Pode ser isso também. Normalmente a gente se mata na primeira corrida. Mas um safety car só. E os carros estão ultrapassando. Estão fazendo estratégias diferentes. O que eu falo. Às vezes com quantidade de safety car. O cara coloca o pneu. Daqui a pouco ele quer colocar outro. Estratégia. Exatamente. O que está rolando. Um safety car muda a estratégia. Mas pelo menos uma vez que o cara muda a estratégia. São 50 vezes. Vendo aí que está com mais cara de Fórmula 1 mesmo. Porque a Fórmula 1 também tem 50 safety car. Também batidas né. Quando o pessoal erra menos. A gente tem mais uma vida real né. Que não tem tanto safety car. Um só no máximo ali né. Exatamente. E o volante G923 é bom para mim. Que sou profissional. No Fórmula 1 disse o Caio Bar. É um ótimo volante né. Mas ele falou que ele é profissional. O louco então. Tem que ser o Fanatec lá do opener. O profissional tem que ser Fanatec do IAR no open. O aro dele ainda. O Viana agora safety car. Ele usou. Quando ele jogar no lixo. Você pega o volante de arma. E usa o volante de arma. Só que ele bateu. Safety car na pista. E aí ele veio. Ele veio. Fim de corrida. Vitor Viana. Distracionou. E a 8 voltas de média. E agora o pessoal que não parou. Se deu bem. É o que o pessoal estava postando. Um safety car. Um segundo safety car. Para. Coloca o pneu médio. Vai até o fim. Tranquilo. E é isso aí. E você veio no começo da live. Deixou aquele like. Depois foi ali no banheiro. Foi jantar. Foi estudar. Foi ver outro vídeo no YouTube. Um vídeo fora do YouTube. Aqueles vídeos instrutivos. Aí voltou. Agora você vai ver os caras que estavam andando atrás. O pelotão da frente. Se também a turma parar né. Porque pode ser que a turma ali da frente. Não para. Mas acho que é melhor parar né Matheus. Os 8. Ah não. Tem que parar Zaca. É. EDS drive through. E aí o EDS. Quinta posição. Fazendo grande corrida. E fica difícil. Complicou né. E agora o safety car vai voltar. Ali para a volta 21 né. Ele vai ter que esperar o safety car sair. Para entrar no pit. Perder o tempo do pit. E rezar para ter um outro safety car. Que é bem provável Zé. A gente estava elogiando a Alfa Romeo. Mas olha a confusão. Pode voltar na PC. Pode voltar na PC. 5 lá. Olha lá. Olha a confusão. Alfa Romeo para. Agora outra. Acho que vai dar tempo. Vai parar. Tempo da equipe se preparar. Deu tempo. Deu tempo. Meu Deus. Chegou no pneu. Perdeu um pouquinho de tempo. Um pouquinho. É. Mas já vi piores. Já vi piores. Já vi o pior. Já vi o pior. Não. O pior é quando tem um bug que o piloto trava no pit. Aí vem o outro atrás. Aí sim. Rapaz. Aí saí. Já vi. Levanta que lá vem a história. Não é centro. Centro já está sentado. Levanta que lá vem a história. Você vê aí o Vini. O Viniu parando também com a Alpine. No caso de posições. Aí os pilotos estavam na frente. Volta para frente. Impressionante que a corrida virou. Mas o Jaime está lá. O Jaime está lá. Como disse o Delcio Juninho. O Jaime. Todos pararam. É um absurdo. A gente comentando aqui na enquete. 82. 138 votos. A gente já está no 100 likes. Já pelo menos. Deixa eu ver aqui. 85 likes nesse safety. Caso não ganhar mais 10. O homem do X. Meu é com o XB. O homem do X. Fiz o Corredor X lá. Alguém já assistiu o Speed Racer. Já lembra? Que tinha lá o carrinho amarelinho. Aqui nos dedona. Os baneses. Rodei e tentei voltar. O jogo me deu 10 quinta. Foi isso mesmo. É isso mesmo. Rodou, tentou voltar e voltou para casa. Infelizmente não teve jeito. O Andrade falou que essa pista de Portugal é muito legal também. Mais gente passando aqui. Para mandar mensagem com a gente. Vai. E voou ali. Deira amarela. Carduzão. E o Vitorino. Vitorino fora a sessão. O Guilherme Carduzo. O Guilherme Carduzo. O Guilherme Carduzo esquentou o pneu, Zaca. Eu devia estar espectador. Esquentou o pneu. Perdeu o bico. Nossa. Meu Deus do céu. Olha, rapaz. Perdendo as posições. Talento. Olha lá. O Petras teve que devolver. É, não tem jeito. Isso que eu não entendo do jogo. Isso que eu não entendo. É, complicado, né? Você viu o que aconteceu na Elite na terça-feira? O que que aconteceu? O piloto estava com o pneu macio e choveu. Ele não conseguiu colocar o pneu porque ele estava torcendo, sei lá, que ia colocar o pneu para ficar melhor que os outros. Ficou na pista. Aí ele começou a rodar e segurou o pelotão todo atrás dele. Ficou o safety car de um lado da pista e ele segurou no outro pelotão. O mais curioso era o que eu falei. Eu tenho um safety car e tinha um security car. E o carro de segurança. Insegurança. Tinha um carro de segurança e tinha um carro de insegurança. O cara não conseguia fazer uma curva no Luciano Gasparotto. E aí ele segurava todo o pelotão. O safety car estava mais rápido que ele. Eu fico na dúvida. O safety car, ele tem aquele pneu slick também? Ali não, né? Ele tem um pneu... Ele tem um pneu... Eu acho que é um slick também, né, Zaca? Mas um slick para carros mais modernos, assim. Um híbrido, que fala. Mas aí, como é que quando choca, como é que ele faz? É, então. É, então. Por isso que eu estou falando. É um pneu híbrido. É um pneu com essas rachaduras, assim. Ah, não. Ele tem os sucos. É, sim, sim. É um carro veloz. Ele chega a 250 km por hora ali. Com certeza. A Mercedes que a somática anda muito. Então, eu fiquei na dúvida. Se eu vou procurar saber sobre isso. Porque eu sei ficar tão mais rápido que o piloto dos pneus slick. Aí, quando ele... Ah, vou lá. Agora eu estou chegando no pitch. Aí, ele erra a entrada do pitch. Mateus do céu. Mais uma volta inteira andando com o pneu macio. Que sofrimento. Que sofrimento. Passava as criancinhas de patinete, assim, de Singapura. Olha, de Singapura, assim. Passava lá de fora da pista. Atrapassava ele, cara. Muito lento. O carro de pneu de pista. Passava o UDN ali. Pior que o Norris. Pior que o Norris. Quase três minutos. Nossa, mas o Norris é até triste lembrar. Você viu? Porque o carro ficou realmente impossível de controlar. Você repercebe como na vida real, né? O carro com o pneu slick na água. Ele meio que plana mesmo. Não tem o que fazer. O Rubens, ó. Já saiu pro paddock. Dô cincão pra Mariana Berg. Falou, Zaca, Mateus. Boa noite a todos. Perdi a traseira na curva 9 do nada. E é uma curva tão difícil. Vamos fazer as contas aqui, peraí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é da limusão. É a próxima. É a próxima. É a próxima. É pra direita ali do mapa direito. Depois do número 2, descendo. A gente tem ali pra direita. Não é uma curva difícil. Pode ser o período quente. Não, mas ali perde sim. Ali tem um mergulho e começa a subir. É, sim, sim, sim. E perde sim. Tem um mergulho e começa a subir. A gente vai chegar lá. Tem que ficar muito atento, né, Zaca? Porque a temperatura do pneu... É sempre bom quem treina aí. Abrir um Grand Prix, fazer uma corrida e ficar ali vendo as temperaturas. Ela não pode passar muito de 100 graus, né? Porque se tiver ali 104, 105, a chance é muito grande de rodar em algumas pistas. E essa é uma delas. Exatamente. Olha, tem um carro amarelo. McLaren, do Rafael Araújo, que dá falta alinhar lá. Mas acho que o safety car vai liberar já. O safety car vai liberar. Ah, mas tá perto, viu, Zaca? Acho que nessa volta agora ele libera. Revoluções por minutos. É isso mesmo. Revoluções por minutos. Eu falei rádio porque é referência ao rádio. Frequências por minutos. É revoluções por minutos. Isso mesmo. Emerson Alves, ele tá aqui. Ele não tá aqui pra mentir. Ele pega tudo ali do baú. Paulo Ricardo. O cantor era Paulo Ricardo mesmo. Acho que ele foi pra fazenda também. Paulo Ricardo. É, não vou me encantar igual ele, não. O Lorem tá ali perguntando se a primeira etapa, sim. Depois tem Baku, depois tem Estados Unidos e México. No Fórmula 1 2020, se completar 10 pilotos, vai ter na Steam também. Aí a gente vai pra Espanha. Azerbaijão também. E aí segue com Canadá e México. Com a lógica, circuitos do lado de Portugal. Espanha, circuitos do lado de Estados Unidos. Isso tá bom demais, Zaca. Tem pessoal que não gosta de Espanha, Zaca. Você gosta de Espanha, Zaca? Eu acho que é a pista muito interessante. É a pista que eu mais gosto. Muito boa, cara. Você sai de região. Já falei que eu mais gosto de todas. Mas é a pista que eu mais gosto em termos de acerto de carro, né? Sim, sim. A pilotagem não. Eu gosto da Hungria. Eu gosto da Hungria. É, também é muito legal. Da Espanha porque é a pista que você treina. Porque os carros treinam, né? Na pré-temporada. Então a gente acaba... Ah, vou lá pra Espanha. É igual quem joga modo carreira. Já foi pra Laza? Já foi pra Singapura, que eu sei. Na Espanha, já foi lá? Na Barcelona? Já. Já foi. Já é mesmo? Não dá pra quem? Já fui na Laza. Sabe aquele jogo do Barcelona e Santos, que o Barcelona enfiou 8x0 no Santos? Eu que dei o pontapé inicial. Eu que dei o toquinho na bola para começar a fazer o jogo. Ah, eu entendi. Mas pro Santos. Foi, eu também. Tô falando. Eu sei o nariz um pouquinho. Ai, meu Deus. Relargada e bateu. Bateu na placa. Calma. Tyson. Tava fazendo uma corridona o Tyson. Agora vem uma caravana pra passar ele ali. Não tem dano na Arrasa, mas ele tá tentando se acertar ainda. Tentamos corrigir ali o Charles. E o Petroson vem passar. Uma turma da fome. Veio pra passar ali o carro da Ferrari. Agora é uma relargada. Uma nova corrida. Fazendo 11 voltas. Emoção. Toma a conta nesse final de corrida aqui em Portimão. A primeira de muitas transmissões. Eu tenho que fazer as contas. Quantas Portimão a gente vai ter aqui? 3 da Steam. O PS4 deve ter 6 da 10. O Xbox já estão 12 corridas aqui. E muita gente caindo, hein? É. Muita gente caindo, hein, Macon? O Xzinho ali, hein? Eu acho que é desse, querido. Será? Tá demais esse negócio, hein? Pode ser, pode ser. Essa curva aí. Ah, não. É outra curva aqui. Escutou. Olha lá. Olha, olha. Olha. Williams acabou espalhando ali o Black. Vai com o Ian. Eles já se encontraram na pista. Vem a Haas. Protegendo a posição. Olha, por enquanto, só Totozinho na traseira. Vamos ver agora o Black colocando de lado. Eles vão pro mergulho. Prefiro esperar o Ian pra dar uma espécie de X nele. Olha lá. Não deu. Não deu. Não deu. Eu vou pro fome. Aí, olha. O pessoal tá conversando ele, olha. Será que ele tá comprando de combustível já? Ah, não pode ser. Porque esse pessoal tá colocando pouco de combustível por causa de safety car. Aí, olha, olha, olha. E dois. Outra passagem aí do Peterson agora. Espalhou o carro da Alpine. Vini ou acompanha o pelotão que envolve seis pilotos brigando. As posições que levam ali até a P9. Na frente, o Igor tá brigando com o Lansky. E muitos pilotos parando, viu? A Karol vim caçando lá. Os três primeiros brigando bonito. E os estreantes na primeira fila. Que isso? Foi estreante e bateu. Opa! Deu sorte demais. Acho que não deu PT. Black fora. Não quebrou? Quebrou ou abandonou? Abandonou? Deve ter se tocado com o Ian ali. Não sei se ele foi depois que se tracionou. Ele deve ter levado um toque. Eram muitos carros juntos. Desde você espalha, eu volto. Se traciona, encosta no outro. E já deu PT. Aí o XP dele vai lá embaixo. Agora lascou. Você tem uma vida. Pois ele tá de suplente nessa manhã. Bateria safety car aí, né? É, o XP dele vai lá pra baixo. Não vai ter safety caráter. Não teve. Mantenha a bandeira amarela ali. Setor dois. Praticamente todo mundo passando por lá. Ainda tem mais de um. Liberou. DRS aberto. Liberou DRS ativado. Do Jaime. Tempo bom aqui em Portugal. Não vai vir chuva. A gente achava que ia ter chuva, lembra? Sim, sim. Achava que ia ter chuva. Os caras estavam mexendo com o setup. Jaime vai bem na quarta posição. Talvez é o piloto da corrida. Que é veterano do clube. Aí você vê fora da pista. Voltando. Acabou de ir pro pitch. As McLaren acabaram de parar. E fora da pista. O EDS para do pitch stop. Falar mais pra trás. O Wesley Hart jogando com inteligência. Já é o sétimo colocado. O cargou lá atrás. E vem muito forte. Vem muito forte pra tentar passar. O Peterson vem junto. Tentou limitar o espaço dele no ângulo. E conseguiu achar o Nicholas. O Nicholas. O Charles Tyson na fechada ali do Herpin. Sai bem. Sai bem a Ferrari. Olha a recuperação sensacional ali. O piloto Charles. O Charlinho foi muito bem agora ali ainda por fora. Fez a defesa. Olha lá. Meu Deus do céu. Tudo certo. O que é importante o piloto quando tá sendo ultrapassado por dentro. Enquanto está na frente o carro dele. Ele vai limitando o espaço do cara por dentro. Que aí o cara não consegue. O cara tem que frenar mais cedo. Faz uma curva muito mais lenta. E você por fora pode fazer às vezes uma curva muito mais rápida. O Tyson se defendeu na primeira. Mas vai ser difícil segurar. Porque o DRS ativado. Opa. É desclassificado. Desclassificado. É pronto. Pegamos ao vivo o motivo agora do Marcos Banese ali. É a grama da Deep Web. O cara passa ali. Já era ali. E o cachorro do Matheus latia. Falou. O cachorro do Matheus latia. Começou a reclamar aqui. É ruim o cachorro do Matheus tá falando. É ruim. Wesley Hart é ultrapassado agora pelo Peterson. Extracionou ali. É DSQ. É fim de campeonato. O Charlestas aí praticamente. Campeonato mesmo. Título já vi que vai ficar difícil pra ele. Não sei o que der errado pra todo mundo. Extracionou ali. Você perdeu o controle do carro. Foi aonde provavelmente o Banese foi. Tá bom. O Rubens Silva né. O Rubens Silva acabou ficando ali antes de dar aquele super chat pra gente aqui na transmissão. Primeira vez que eu estou assistindo. Eu estou adorando muito. Cris Moraes. Que show. Sentindo na Fórmula 1. Não pode falar. Não pode elogiar. É o Aralto da Morte. Esse é o meu apelido. Você vê o momento que o Wesley Hart faz a manobra. Ele por fora vai sair mais rápido. Porque o outro piloto não pode espalhar. Não pode espalhar. Pode estar usando linha. Não pode. Vai ficar por dentro. Então ele conseguiu recuperar. Uma belíssima defesa. Câmera lenta. Você vê ali. E o outro momento onde a Ferrari acabou. Não foi aí não. Foi por aí né. Foi por aí. É por aí. Replay. Ali que perdeu a Ferrari. E ficou pelo caminho. Desclassificação. Eu achei que o jogo precisava arrumar isso daí. Olha lá Zaca. As punições. Fizinho de corrida. Pessoal. Por enquanto o Makarov ali. Mikkel. Araújo com nove. O cachorro do... O pessoal não está ouvindo não Zaca. Relaxa. Eu estou ouvindo o cachorro do... O que é isso? É. Deixa o cara falar. Abre o microfone para ele. A gente vai fazer a entrevista aqui. É que eu estou ouvindo o som ambiente aqui do Matheus. É que ele põe o microfone no cachorro. Aí ele já muta. O cachorro entra na transmissão. Wesley Hart em sétimo. Com três segundos de punição. Acho que a punição não vai fazer diferença para a vitória. Mas o que eu estou achando impressionante é o Lanza. Que é o Lansky. O Igor. Dentro da casa de um segundo há umas quatro voltas aí. Exatamente. O Makarov é bem difícil de chegar. Porque com seis segundos, né? Agora vamos ver aí os dois. Provavelmente na briga até o fim. Gente. O Lucas Lanza. Que é um piloto de estreia aqui. Perdão. Eu não vi. Você é que coloquei o replay sem querer. Esbarrei no botãozinho ali. O Lucas Lanza. Que é piloto estreante aqui do clube. Ele é de Cosmópolis. Olha, ele está pertinho aqui do Estúdio Estapê. Cosmópolis. E eu acho que é. São Paulo. Não sei. E é um piloto de 1999. Então é de fevereiro. Dá aí para fazer 22 anos. Tem 22 anos aí o piloto. Makarov vai tentando acompanhar esse ritmo dos pilotos aí. O Makarov está testando andar sem assistência. O Igor Alcântara vai estreando de G27. Enquanto o Lanza é G920. O Igor Alcântara é um G27. E é de Divinópolis. Um é de Cosmópolis. E o outro é de Divinópolis. Minas Gerais. Acho que contra São Paulo. Já é um piloto mais velho. de 93 já dá ali quase 30 anos. 28 anos aproximadamente. Nessa temporada de número 10 do clube. O Pedro Cacese fez aniversário agora. Dia 1 de outubro. Parabéns aí o Pedro Cacese. Nesse mês de outubro. É um dos pilotos que vão fazer aniversário. Além também do Wesley Hart. Que dia 26 vai pagar o 2022 para a gente a pré-venda. E o Jaime passou o Makarov. O Makarov. 6 segundos de punição. Jaime do Elite na terceira por enquanto. A gente está com o Eufraz Moreno acompanhando aqui. O quanto que é frenético uma transmissão. Tem disputa de posição lá atrás. O Skull passou o Ian rapaz. É. Não está fácil não. Não está fácil para ninguém não. Isso aqui está muito equilibrado. Está muito equilibrado. Está muito bonito de ver as disputas. Pelotos que vinham bem. E outros pilotos estão em adaptação. Pedro Cacese e o Ian estão se adaptando. O Makarov devolve. E o Skull também. Mas o Jaime. Sendo ultrapassado pelo Makarov. Difícil segurar. Uma reta muito grande. Ainda tem esse mergulho. O Jaime está trabalhando demais ali. Aquela primeira zebra. E eu vi que ele é um dos pilotos que está melhor adaptado na sequência de curva. Pelas duas vezes que eu vi o on-board dele. Ele foi o piloto que melhor fez. Essa sequência ali de três curvas para a direita. Que lembra. Talvez longe, longe, longe um pouquinho. E aquelas curvas da Turquia, Matheus. Sim. É bem. Aqui mesmo. Na Turquia a gente tem aquelas três curvas para a esquerda. Muito legal. E ali aquela mergulha para a direita. Mas lembra um pouquinho. É. Na Turquia para a esquerda. E depois você vai sair de pé embaixo. E lá na frente você vai fazer uma variante. Então um pouquinho diferente. Ah, Makarov perdeu a traseira. Perdeu a traseira. Makarov volta o Jaime para o P3. 28 de 33 voltas. Perseguição. Começando a diminuir ali o Igor Alcântara. Não está conseguindo acompanhar o Lucas Lanza. Que é o Lux. Ah, o Ian caiu. É, o Ian caiu. Mas quantas quedas em conexão. Muitas quedas aí na corrida. Haja paraquedas. Exatamente. O que se chama paraquedas em Portugal? Agora fiquei curioso. Ah, boa pergunta. Deve ser a mesma coisa. Ele usa aqui. Igual banana em inglês. O que muda de banana em inglês para português? Sabe? Gente, o português não muda. A cor é a mesma. Então. Bananas fala a mesma coisa. Não, em Portugal é a mesma coisa. É verdade. Banana. O... Banana. O... Lá em Portugal é paraquedas mesmo. Paraquedas. Sim, sim. Lá vem devolver de novo o Makarov, hein. O Makarov em quarto. O Jaime em terceiro. O Makarov não cansa. Sendo que o Jaime, defendendo as posições dele, sopouco ali no ponto do Makarov, tomou três e esse Jaime. Então, talvez, psicológico ali que o Makarov está causando ali a pressão do motor Mercedes para cima do outro motor Mercedes da Williams. Lembrando que os dois são suplentes e vão estar juntos no grid elite. Essa pressão já fez o Jaime perder três segundos. E o Mikkel, apesar de estar fazendo uma boa corrida, tem onze segundos. Olha, se continuar assim, o Mikkel vai cair lá para o oitavo, né? Vai, vai. Se continuar assim, pode cair até para o oitavo, não digo. Olha, o vídeo está olhando o Makarov. Olha lá. E safety card de novo? Não? Sim, não. Não. 3,4, 20,39. Onde que ficou? Porque é difícil dar PT nessa pista lá, que ela é bem grande, assim. A hora que você roda, vamos vendo ele. Mas quando perde, já foi, já foi, já passou. Então, o Vini Ovo vai passar por ele. Olha lá, o Nicolas Moura está passando. Dá para ver, porque é muito aclive, né? E declive a pista. Ah, eu acho que ficou um pouco depois ali da curva da perdição. Lá à direita, lá à direita. Acabei de ver ali. É, pode ter sido problema de volante, viu? Porque parece que foi reto. Foi lá, olha lá a cena do tamburelo, viu? Makarov. Coisa feia. Será que o piloto passa bem? Já ele comenta ali na transmissão. Ele fala, esse jogo é todo bugado. Não aguento mais de novo. Ok, daqui a pouco ele comenta que o jogo é todo bugado. Sempre parece ali na transmissão. Profissionais, estarei acompanhando vocês aqui com certeza transmitindo a TV. Eu voto sim. Temos ali o Aquiles. Ah, que é o famoso Boca Preta. Aquiles, vocês também gostam, hein? Cris Moraes aí assistindo com a gente. Um grande abraço aí. O Rubens Silva mandou essa mensagem. O Alexandre Cabelo falou que tá ligado. Ele tá ligado igual o Sérgio Maurício. Olha quem que entra no pódio agora, hein, Isaac? É o moço Racecraft. Racecraft? Isso é o Racecraft. E Patterson, que não é aquele piloto da pole position, mas é aquele piloto de chegada dos pódios. É o Pérez, literalmente, Isaac. É o cara que é meio ruim no quali, mas na corrida ele consegue recuperar, consegue fazer uma boa prova. Ó, eu coloquei assim. Patterson e Pedro Cassetti. A dupla PP migra do 20 pro 21. Ambos buscam estar perto dos pódios. Hã? Hã? Ou vencer corrida. O Patterson já conseguiu fazer uns testes, enquanto o Pedro Cassetti ainda vai se adaptar. Ah, vai pra cima do Micah, ó. Focou de jogo. E vem pra cima. Tem busca ali, ele vai por fora e faz a manobra em pista. Não esperou desconto de punição. 31 de 33 voltas. Vem o Pérez da Salvieira e faz aí a manobra. Ele que correu também algumas oportunidades aqui no 2021, na temporada passada. E competiu no 2020. Ele ficou em quarto, se eu não me engano. Opa, ficou ali alguém. Foi vice-campeão, foi vice-campeão o Patterson. Ficou uma Red Bull ali, hein, Isaac? Acho que o Pedro Cassetti... É, parece que foi ele mesmo. Ficou lá na curva da perdição, Isaac. Na verdade, a tabela... Olha lá, olha lá. Olha lá. Ficou por lá mesmo. Pena aí, tem muita gente que vai se adaptar ao jogo aí. É um processo. É um processo que, pra muitos, é mais doloroso. A temporada 9 do clube teve esses caras aí no 2020. Correu no sábado. Vieram pra uma quarta-feira. É, faz parte aí do... Faz parte das mudanças aí que os pilotos passam na última temporada aqui. Deixa eu preparar aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção. E é esses pilotos que estão agora nesse grid. Eles ainda não têm... A gente não tem a tabela porque espera terminar a primeira etapa, né? Mas o Patterson... No 2020... E conseguiu ficar, perdão, na terceira posição. Ficou em terceiro lugar ali, dois pontinhos atrás do Pedro Cassese, que foi o vice, o Mate Martins, que não continuou nessa temporada no clube. É, ficou o título. Pode acompanhar tudo o que aconteceu na temporada 9 do clube, mas ainda estamos descontando. Você acredita que tem análise ainda, Matheus, na temporada 9? Não acredito. É, pior que visitar e pegar as coxas, roupa de cama lá com a Issa. Agora ele tá com método novo pra mandar análise, né? Bem mais tranquilo ali, né? Que faz pelo formulário, né? Um piloto que reclamou. Nossa, tanta coisa que ele reclamou, né? Impossível, você manda lá, depois chega aqui pra gente. Até hoje eu decidi duas no PS4, já publiquei. E depois dos votos ali dos comissários eu vou conseguir avisar pro Morbeck aí. Morbeck já é o Morbeck, não precisa falar com o Morbeck. Isso é a parte mais legal, porque falar com o Miami demora muito. Aí já olha lá e já aposta na tabela. E os pilotos vão ver mais por lá também. Mas tem que gravar. Isso que é muito importante. Tá lá no regulamento da temporada 10. Tem que gravar. E enquanto a gente vê aí 32 de 33 voltas, Rafael Araújo acaba tomando missão. Essa eu não esperava. Rafael Araújo tendo muitos cortes. E uma estreia difícil pra ele aqui nessa temporada do clube. O contrato do clube está na versão 3.3. E entre algumas novidades que a gente vai ter ali na formação do lobby. Já viu ali que alguns testes que a gente já fez ali já vai dar alguns problemas. Então a gente vai ter que tomar cuidado. A questão dos convites que mudou também alguma coisa. Tem a questão da punição, né? Que agora vai ter a punição de 10 pontos. Não tinha no clube, mas vai ter a punição de 10 pontos aí pra batida com dano terminal em largada. E também em algumas situações ali que é muito absurdo. Mas principalmente de largada, de dano terminal, tomar cuidado aí com os toques e o piloto. O piloto pode fazer só live, no onboard, sem nenhum problema. Pode publicá-la no clube. Essa é uma das coisas que nunca mudou aqui. Tem questões também de chat. Agora vai ter regras de chat no contrato e regulamento do clube. Pra que evitar aí de também ter problemas de convívio. Também com o pessoal do chat. O Emerson Nasa aí tá comandando com a gente também. O Alisson. Safety Cara Reduzido. Que é uma das coisas também. O mapa de assistências, obviamente. A possibilidade de existirem os grids existem aí. Já vem ele, Gabriel. Já vem ele. Vem pra vencer aí o piloto. Pela primeira vez a correndo aqui no clube de piloto. Num Correio Forfã. Vem pra cruzar. Tá aí. Alfa Romeo. Vencer na corrida. Ele, Lucas Lanza e o Igor fazendo a dobradinha de estreantes aqui no clube. Na plataforma da Steam. Peterson na P3. Vai acompanhar ali o carro da Brad Bull. Depois a gente vai ter aí o Mikkel. Outro estreante entre os quatro primeiros. É, não sei não, hein, Zaka. Não, já foi em quinto. O Wesley Hart não. O Wesley Hart pegou o P4. Olha, o Wesley Hart ainda na briga do campeonato. Já foi em sexto. Pô lá atrás. É, tinha 11 segundos, né? Mas acho que o sétimo não dá. Muito longe ali o Vini Woh. É pra sexto ali o Mikkel. Sexto lugar. O Vini Woh cruzou em sétimo. O Nicolas Moura vai cruzar em oitavo. O Rafael Araújo. Não tivemos tantos abandonos. Há 20 pilotos ali. 13 terminando. Uma pista difícil. Pra muita gente novidade. Tanto que o Rafael Araújo ali tá com 18 segundos de punição. E vai chegar junto com o Skull. Que é uma coisa que eu já previ ali. Eu acho que o Skull tá no lucro. Mas pro Araújo foram muitas punições mesmo de corte de curva. Inclusive vai perder acho que todas as posições ali, né, Matheus? Vai pra... É, pelo jeito. O Rafael Araújo tá com 18 ali, né? Vamos ver como é que vai ser. É o I. Vai cair tudo. Vai cair tudo. Enquanto você acompanha Alfa Romeu. Lucas Lanza vencendo. Eu acho que ele nem no Discord ainda tá. O clube ainda vai entrar no Discord aqui do clube. Assim eu espero. Acho que ele conseguiu a assinatura do clube aqui. Um pouquinho antes da virada da temporada. E vamos ali pra bater um papo daqui a pouco com os pilotos. A própria verdade não tem ninguém dos pilotos que tão ali no Discord. Na central do piloto. Outros não participaram da corrida. Também outros... Ah, agora eles tão chegando lá. O Peterson tá chegando também. Acompanhando aqui. Enquanto a gente tem a festa da champanhe. Foi uma bela estreia. Uma corrida com cara de Fórmula 1. Foi muito legal de acompanhar. Daqui a pouco tem o Chuchucão. 22 horas. O pessoal já deve estar formando logo. Olha lá o Gabriel. Tudo certo, Zaca. Eu bati sozinho mesmo. Cetapa errado sem querer. O carro tá muito difícil de controlar. Tá aí. Tá vendo. A corrida dá tudo errado. Realmente pegou o meu carro. Leão de treino. Aí o Lansky na primeira posição. Agora o novo líder. Aqui. Vai ganhar ainda 3. 33 pontos por voltas concluídas. 20 pontos de participação. Não fez a volta rápida. A volta rápida ficou com o Makarov. Então ninguém põe esse ponto. Na pole position teve também o Makarov. É o vizinho das voltas rápidas na temporada passada. A maioria das voltas dele. Lansky aí passando a classificação ali de todos os pilotos. Vou tentar passar rápido aqui. Lansky primeiro. Igor. Depois Peterson. Não deu tempo de pegar. Isso é muito rápido. O Playstation até trava. Não vai ser muito rápido passar a classificação. Mas o Morbeck pausa ali a imagem pra fazer as atualizações. Vamos descer rapidinho que eu tenho os comentários com o Tchutchucão lá da temporada. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite aí pessoal. O Zaka já vai descer aí. Zaka. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Sim. Estamos com as imagens aí. Vocês podem acompanhar ali o compartilhamento das imagens de Matheus. De alguns momentos da corrida. O Erley Hart. Primeiro eu vou falar com ele. Que é campeão da temporada passada. Conseguiu um quarto lugar. Acho que dos pilotos que estão aqui no lobby com a gente. O Peterson também. Daqui a pouco eu falo com ele. É de todo mal. Largou lá atrás. Foi mais observando os erros dos adversários. E calcular também essa novidade dessa temporada com o menos safety car. Sim, Zaka. O menos safety car já fluiu bastante, né? O grid. Mas tipo, eu larguei lá de trás. Porque na qual eu falei. Vou testar só meu ritmo de corrida. Vou largar lá de trás. Pra não pegar nenhuma punição de largada, né? Com as novas regras. E tentar escalar o pelotão. Não, tava indo até bem. Minha largada foi muito boa. Mas aí eu peguei um DT. E de lá foi por água abaixo. Mas mesmo assim ainda consegui recuperar muita posição aí. Peguei um quarto lugar que saiu muito bem ainda pra mim. Perfeito. E aí agora eu passo um pouco a palavra aqui também pro Peterson. Peterson, você acha também isso aí? Que caso você tenha algum problema de largada ali. É melhor largar lá atrás e não se envolver em problemas. E depois fazer a sua própria corrida? Ou largar lá na frente é menos chance de incidente? Acho que largar lá na frente é menos chance de incidente. A Peterson tentou chegar o mais à frente possível. E continua também ele na briga, né? Eu acho que talvez a gente já tinha... Eu vi que o país, Zaca. É, a gente viu que alguns pilotos caíram. Muitos pilotos caíram na sessão. Hoje foi duro. Eu vi ali nesse início de corrida. Até fiquei assustado com isso. Portimão da discórdia aqui hoje. Então, legal aí a corrida do Peterson. Legal do Wesley Hart. Jaiminho segurou a bronca hoje aqui. Estava observando ali. Realmente nas primeiras curvas estava vindo muito bem. Foi elogiado ali pelo Adelson Juninho. Pela performance e constância. Deu trabalho hoje, Jaiminho. Isso aí é só o começo de uma temporada. Boa noite, Zaca. Boa noite a todos. Saudade do Juninho. Não, estava vindo bem. Tranquilo. Eu acabei... Eu estava em terceiro. Aí eu digo, eu vou chegar nos caras da frente agora. Que o Makarov tinha rodado, né? Acabou a pressão. Eu rotei logo em seguida. Não tem jeito, cara. Eu vou melhorar essa final de corrida aí. Mas foi muito boa a corrida, sim. Boa corrida. Vini, uou. Como é que foi o experimento de pegar o jogo novo? Todas essas novidades. Essa pista maluca que é Portugal. Você praticamente veio o zerinho. Você foi praticamente batizado. Foi quase um trote de universitário hoje com você aqui. É verdade, Zaca. No começo ali, eu fiz o favor de rodar ali. Eu rodei não só uma vez, mas duas. Porém, eu consegui devagar e sempre ali, bem na moralzinha ali. Eu consegui carregar o carro de boinha. E acabei chegando em sétimo. Para quem largou em décimo quinto, eu achei excelente o desempenho. E é isso aí. Eu gostei bastante do jogo. E bora para a próxima. O Nicolas fez uma das mesmas defesas de curva hoje mais bonita ali que a gente acompanhou. Você vai ver depois na transmissão, o replay. Fez aquela curva do grão por fora. É assim mesmo. Deixa o cara mergulhar e sai melhor por fora. Porque é melhor do que tentar dar o x. Porque parece que por dentro ali daquele harping, parece que o carro balança. Não sei se é um clive que tem ali, uma subidinha. Ou realmente pouca aderência. E a gente percebeu ali que você por fora conseguiu fazer uma bela defesa. Sim, Zaca. O pessoal às vezes não espera chegar na reta para poder cortar. Quer mergulhar. Só que o cara perde a curva, né? Aí eu aprendi com o tempo aí do clube que sempre frenar um pouquinho antes aí a gente consegue fazer o x na galera aí. A corrida hoje foi bem boa. Uma coisa que eu tenho que melhorar muito, cara. Porque eu estou muito ruim, cara. Em relargada e largada, cara. Eu fico com medo de bater. É uns 3, 4, 5 carros me passam. Eu tenho que recuperar tudo de novo. Mas graças a Deus, nas ultrapassagens eu consegui fazer. Na defesa também. Só esse ponto aí das largadas e relargadas que eu tenho que evoluir. E o Nicolas Moura, piloto que participou da corrida hoje aqui também. O Eufraz, não. Black. Ali foi toque. Só responde rapidinho porque a gente já vai encerrar a transmissão. Toque ali quando você bateu. Ou realmente se tracionou naquela curva que também é muito comum um carro rodar? O Black não ativou o microfone ali. Deve ter ficado no Discord e foi tomar uma água. Bom, falamos quase com todos os pilotos. O Eufraz está aí? Agora o Black ativou lá. Ativou o microfone, Black? Não, é... Boa noite. É que eu tive um problema com o meu gato aqui. Acerta, Black. É que ele ficou do meu lado e teve mais duas vezes que ele pulou em cima de mim. Eu rodei aí. Então vai que eu não tenho pegado. O gato é do meu filho também. Ah, peguei, viu, Black? Ela pulou aqui. O gato. Tem o pulo do gato, então, que ele tirou ele da corrida. Foi o pulo do gato. Está parecido o programa da Bandeirantes lá. O pulo do gato, cara. O Zé Austoso lá que morreu, né? Eu ouvia de manhã. O Zé... O Zé... Zé Paulo. Faleceu. É, Zé Paulo de Andrade. Seu xará. Seu companheiro de profissão. Zé Paulo de Andrade. Zé Paulo de Andrade. Ele faleceu por causa da Covid. Pior que ele era um pouco negacionista em algumas coisas. E... E era... Ele não gostava de ciclista, lembra? Ele não gostava de ciclista. Ciclista, ele não recebia. Colocar a cara na Paulista, na corredor, na avenida. Ele brigava muito com ciclistas. É um senhor já de idade, já com muitos anos. De rádio aí. O Zé Paulo comandava o pulo do gato. Era uma programação que tinha cinco e pouco da manhã. E o Dali, meu. Você tinha que saber o que era o trânsito. Meu, se ligava. Rádio 5. Eu morei em São Paulo. Cinco horas da manhã você tinha que saber o trânsito. Então, eram esses caras que te davam a letra ali de como é que estava o trânsito. É, eu sou de São Paulo, né? E eu estou em Bragança Paulista fazem dez anos. Ou seja, o Zé Paulo de Andrade era quarenta e oito anos de rádio Bandeirantes. Então, eu acordava cinco horas da manhã para ir trabalhar. Trabalhava em Alphaville. Eu morava no Tatuapé. E eu soltava ele todo dia. Era um absurdo, né? Ele é... É um ícone de rádio ali. É um ícone de rádio. Para quem não sabe, quem narra bem na TV hoje é porque foi muito bom de rádio. Exatamente. E o... Mas a pior coisa que aconteceu é porque hoje é jogo do Flamengo. Flamengo mete gol. Você não está entendendo como é que aqui na minha região o público é de fogo. Ele está jogando na minha cidade aqui, né? Eu moro do lado do estádio do Braga aqui, né? Dá para ver da minha casa o jogo. Ele deu um pulo da minha mesa para cima do teclado. Eu só virei o volante, cara. Eu não tive nem reação. Eu falei, ah, eu fiquei muito... Eu botei ele ali embaixo. Bom, sim, é louco. Isso aí. O Eufrácio Moreno, como é que foi a experiência de acompanhar junto com a gente na tradição? É corrido o negócio, hein? Eufrácio? O microfone ligado. É, é verdade. Ao menos para a gente aqui. É, ele desligou de vez, acho que agora. Ele ficou acompanhando a gente na transmissão ali para ver como é que funciona. Ele está querendo ajudar a gente aqui nas transmissões ao vivo. Matheus, muito obrigado pelo suporte. Você sabe que está tudo muito corrido. Falta 10 minutos para abrir a live lá na Xbox. Vai lá. Nós vamos correr com o Tchutchucão. Muito obrigado a todos vocês da Steam aí que deram ainda o pontapé inicial aqui em transmissões ao vivo nessa temporada 10. Deus abençoe vocês e bora treinar. O próximo GP para vocês ainda é Portugal, porque vocês podem ser suplentes. Mas também tem o Circuito do Azerbaijão, que é outra pista que deu, fez história aqui no clube, na plataforma da Steam. Valeu, pessoal. Voltamos. Então, daqui a pouco, o Tchutchucão. Tchutchucão.